Acaste, hein, foi. Estamos no ar. Oh, bebida. Que beleza. A cafezinha da minha ídola máxima. Mulher maravilhosa, que eu amo, Hortência Macari. Eu amo essa mulher. Tudo certo, hein, cambada? Beleza, como é que vocês estão? Maravilha. Fala, Boletá, mais um episódio do Ticaracatiqueste. É nóis. Já vou tomar aquele meu cafezinho, sabe, de socorro. Cafezinho de socorro, delicioso. Olha o cheirinho. Ele não toma? Eu não bebo café. Bola não bebe café, não sabe o que está perdendo. Você sabe que até os 50 anos eu também não tomava? É mesmo. Aí um dia um neurologista, amigo meu, falou assim, como é que está a sua... a sua mente, assim, você lembra de tudo? Aham. Então eu falei assim, ah, eu sou meio seletiva, né? A minha cabeça... O que eu quero lembrar, eu lembro. É. Eu só guardo aquilo que me interessa. Ele falou assim, você toma café? Eu falei, não, eu tinha 50 anos. Ele falou assim, é bom você tomar uns três cafezinhos por dia que é legal para... Para a memória. Para a memória. Não sabia, mas eu não gosto. Aí, nem eu. Nem o cheirinho. Aí a primeira vez que eu tomei... Não. A primeira vez que eu tomei, eu estava na academia. Eu falei, ah, deixa eu tomar um cafezinho. Meu, aquele negócio parecia que estava... Revigorou. Como se fosse assim, formigar tudo. Eu nunca tinha botado cafeína na minha... Mas era só café que tinha. No meu corpo. Era só... Não sei. Só café. Ó, se inscreve no canal. Curta, compartilhe. Passe para a rapaziada. Precisamos de mais de vocês, rapaziada. Exatamente. Vai lá, dá aquele like, compartilhe. Por favor, porque isso é tão importante para a gente. Seja solidário. Não custa, né? Não custa. Nós vamos apertar o botãozinho, o ativo sininho. Não custa. E ajuda a gente a crescer cada vez mais e a chegar em mais pessoas. É isso aí, carica boa. Marcos Quiesa. Pois não, meu amigo. Caso a pessoa decida não dar o like e nem se inscrever no canal, muito menos no de cortes também, que está aí. O de cortes oficial. Na descrição. O que pode acontecer? Não, o que pode acontecer com essa pessoa? Pode morrer, né? A pessoa pode ter uma morte... É. Que morte, Boa. Que trágico. Uma morte bem morfética, né? É. É. Aquelas mortes, tipo... Está em casa. Certo? Certo. É muito legal a gente começar o nosso podcast falando de morte. É, mas é sempre... Mas aqui, se o cara não deu like, a chance é muito grande. Ele morre em casa. Como é que morre, Boa? Pode morrer por, vamos supor, vazamento de gás. É uma boa morte. Caralho, vazamento de gás. O cara morre sem perceber. Sem ele e a família toda. Eu vou assim, nossa, que sonolência que eu estou. É, eu estou com um sonho e vou deitar aqui na sala. Vem, filhinho, deita que o papá aqui não come. Vem, vem com o neném. E deita o filhinho, a mamãe no chão, assim, com a filhinha. É. Acorda todo mundo morto, entendeu? Só. Só. Os vizinhos vão perceber depois de uns 15 dias que ele chega de carniça. É a turma apodrecendo na sala. E morreu todo mundo. Começa os urubus ficando na janela da pessoa. É, o cara, que isso. O que está acontecendo que tem 30 urubus na janela do cara? Por quê, meu? Morreram tudo porque eles não deram, não curtiram e não se inscreveram no canal. Caralho. Você tem canal no YouTube? Eu não. Então, na Hortência, também se inscreve se ela tiver, escreve no Dado pra você morrer também. Caraca, essa aí é bizarra, né? O gás é bem estranho, né? É na hora que você morre. Você está com a somo, você nem percebe. É. Você tem que ficar ligado. É uma morte gostosa, né? É uma morte gostosa. É uma morte que você acorda no... Hortência é boa, pai. É uma morte gostosa. Aquele cara que vai dormir e acorda morto. Exatamente. Acorda morto. É tipo assim, você acorda, não acorda nunca mais. Nunca mais. Você fica lá de cima, né? A última deitada, assim, que você dá de dormir e não acorda nunca mais. Aí você acorda com a cara de um ginecologista e não sendo em outra criança. É. Reencarnando. É isso que acontece, meu amigo. É. Tá bom? Tá certo? Se inscreva-se no canal, no canal de cortes, ficaremos muito felizes. Se eu fosse você, não deixaria de fazer isso. Obrigada. Tá bom? É isso aí, Carica. O que mais? Estamos no Spotify. Estamos no Spotify. Estamos aí no Spotify. Áudio e vídeo. Áudio e vídeo no Spotify. E o que temos hoje, Boa Lá? Insider, meu amigo. Ah, nossa querida. Eu voo uma canjica forte aí. Voa da denta? Voa. É o dente que você é voando. Estavam voando um... Se eu voando o dente. Um floco de neve. Olha só. Vai de Insider. Presta atenção. O Tica 12. Olha aí, o verão chegou. Desconto especial pra você, meu amigo. Que delícia que é a Insider, né, Boa? Entra no site. Você vai ver um monte de coisa legal. Tem uns kits super legais. Já tem desconto. Você usa mais o Tica 12 e tem mais desconto ainda. Então aproveita, porque a Insider... É muito legal, cara. A roupa da Insider é um negócio assim... A tecnologia... É outra parada. Tem pra mulher? Tem. Você não tem noção. A calcinha já pega logo. Tem pra mulher. Isso aqui pra você malhar. A calcinha, o sutiã da Insider é absurdo, Hortência. É um negócio fora. É muito legal. Vamos lá. Regulação térmica. Então se tá muito calor, ela é fresca. Se tá muito frio, ela esquenta. Você sabe que isso aqui é bom pra lavar roupa, né? É. Também. Você bota aqui dentro pra lavar. E você que faz muita palestra, levar calcinha e tal na mala... Prático. É, ué. Separa a roupa aí. Olha o tecido disso aí é sensacional. Ó, do varal, não precisa passar. Já vai direto pro corpo. Ela vai se moldando no corpo. Você não passa. Com o calor do seu corpo, ela vai esticando, ó. Super prático. Então assim... Não, e tem um monte de coisa legal. Tem calça, tem bermuda, tem boné. Tem um monte de coisa meia. Tem um monte de coisa sensacional. É só você entrar no site e dar uma bizuiada. É sensacional. O Insider é... Sem contar a bola, que ela não desbota fácil, sabe? Na linha aqui eu já lavei umas duzentas vezes. É, você compra uma camiseta, aí você dá três lavagens, ela tá russa. Não, é esgarça, é a gola desbença. É, fica branca, russa. Não, aqui não. A Insider não. E a gente que viaja muito, quando você bota na mala, você tira, tá tudo amassado. É, essa aí não. Você botou no corpo, o calor do seu corpo vai deixando ela... Ó, essa aqui não passou, já foi direto pro corpo, veio do varal pro corpo. E vambora. É isso aí, boca ali. Tá certo? Então, aproveite aí. Tica 12, rapaziada. Cuponzinho especial pra você, Tica 12, vai lá. Tem desconto que você só tem aqui no Tica. É isso, aproveite o verão, que é uma delícia usar. Olha a minha bermuda, boa lá, que chique. Tá de Insider também. Olha aqui, ó. Olha a minha bermuda. Tá bonita e tudo, tudo, meu, verdão. Aí, ó, aí, ó. Siga o líder. Ah, não mete essa, pô. Siga o líder do ano passado. Não, não mete essa. O quê? Não, deixa isso pra lá. Esse assunto do passado. Pega nós na Libertadores, que eu quero ver. Ai, meu Deus do céu. Boa, rapaziada. Ô, bola. Pois não. Eu tô muito feliz com essa mulher aqui. Que honra, que honra. Eu gosto tanto dela. Eu cresci vendo essa mulher, torcendo por ela, inspirando. E a gente torcia, hein? Pô, eu... Nossa Senhora. Na minha casa, eu não tinha uma... Obviamente, em São Gonçalo, eu não tinha... Eu não tinha uma... Como é que eu posso dizer? Uma tabela. De basquete. Aí eu vi... Eu tinha no quintal de casa eu tinha. Eu vi a Hortência Paula jogando, o Janete, o Oscar, o Marcel, toda essa galera, essa geração que tanto nos influenciou. Aí eu lembro... Olha como é que eu jogava basquete na minha casa, Hortência. Olha o que vocês faziam comigo. Sabe a grade das antigas? Porque no Rio você tem que ter grade, senão a pessoa entra na sua casa. Sabe aquelas grades assim? Aí eu amarrava um balde de pedreiro com arame. Arrancava o fundo? Não, não. É. Balde de pedreiro, que o meu pai tinha loja de materiais de construção. Então eu fui lá, dei uma elza no balde de pedreiro, amarrei a alça com arame e ficava lá. Caia dentro do balde, eu pegava. Eu tinha no quintal de casa. Assim que eu jogava basquete. No quintal de casa eu tinha uma tabela. Você é rico. Você acha que eu ia ter uma tabela? Eu jogava basquete e ficava, acabava o jogo, já ficava lá, já ficava lá. Motivava pra ir brincar. Porque o esporte, acho que você pode falar melhor, tanto o quanto você representa pela sua força, pela sua história que você fez pelo Brasil e pelo nosso basquete, né? Coisa que é difícil. Não tem mais ninguém. Hoje em dia, não. É Hortência, Paula e Janete aí. Tem muitas outras jogadoras. Sabe quanto tempo eu tô fora das quadras? Quanto? Há 28 anos. Cara, tudo isso. Tá igual o Botafogo pra arrumar um título. Você tá há 28 anos fora das quadras? O ano que vem, vai fazer 30 anos que eu fui campeão mundial. Olha isso. Caralho, Hortência. Que porra. E há 28 que eu parei. Quer dizer, e ainda hoje, quando você fala de basquete, a pessoa se relaciona a mim e a Paula. Certeza. Sempre. E a Janete, que foi também... Não, a Janete sim. Aliás, eu sempre enalteço a Janete, porque quando a Janete entrou na nossa equipe do Brasil, que nós começamos a ganhar títulos. Que a gente dividiu as responsabilidades. A Janete jogava demais. Ela chegou a jogar na WNBA, né? Ela foi, sei quantas vezes, campeã. Não é que ela jogou. Ela foi campeã da WNBA. Ela jogava demais. Acho que umas 5 vezes, sei lá quantas vezes. Caraca. É. É impressionante, né? Então, há 28 anos... Agora, por que que a gente está tão... Como é que eu posso dizer? Por exemplo, fenômenos como você, como Paula, como Oscar, Marcel, Janete. Quer ver um outro também? Guga. Pipoca. Não, não. Estou falando de outro esporte. Guga. E não teve mais nenhuma outra geração que suplementasse isso. Estranho, né? É porque quando você... Não teve mesmo, é verdade. Quando você mexe com esse público, porque nós conseguimos mexer com o público de crianças, você tem que dar continuidade a isso. Você tem que dar oportunidade. Você tem que ter uma gestão dentro da sua modalidade para que dê continuidade para aquelas pessoas. Porque hoje, hoje, toda aquela mulherada grande vai para o vôleibol. Porque o vôleibol está na televisão. O vôleibol está na televisão. O vôleibol é campeão, ganha. Porque o povo brasileiro quer torcer por quem ganha. Com certeza. Não tem a dúvida. Está na televisão por quê? Porque tem jogo igual. Tem jogo parelho, entendeu? Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Aqui assim? Está bom? Ok. Você entendeu? Entendi. Tem jogo bom. Não, é verdade mesmo. Você bota na televisão, você vê o vôleibol jogando, às vezes ganha, às vezes perde, mas está ali. Na disputa, naquela briga danada que você fica ali torcendo e tal. É isso. E o basquete... Depois da geração de vocês... Depois de mim e da Paula, continuou ainda com a Janete. Teve a L em Luz, né? A medalha de bronze ainda em Sidney, depois da medalha de prata em Atlanta, foi ainda a medalha de bronze em Sidney. Depois... Parou. Acabou, né? Acabou. Tinha a Branca também, adorava. Tinha a Branca. Lembra da Branca? A Branca é irmã da Paula. Era a irmã da Paula, né? A Branca é tão engraçado, porque a Branca jogou no meu time, durante cinco anos, ela foi a armadora do meu time, passava a bola para mim, para a cara do time da irmã. Caralho. E elas brigavam muito ou não? Não, a briga era ali dentro da quadra, né? E a Branca... Que estranho, né? Jogar contra. A Branca tirava essa história. Minha irmã é depois que acaba o jogo. Na hora do jogo, ela não é mais minha irmã. É. Entendeu? Não é cômico isso, você ver uma irmã armar para... A maior adversária da Paula, quem foi? Fui eu. E ela armava para eu ganhar do time da irmã. Olha que loucura. Mas assim, por que você acha, então, que... Esfriou? Que não tem... É porque, assim, é um hiato muito grande. É porque não deu continuidade, porque as mulheres altas, as mulheres que... É porque você foi o vôlei, tudo foi. Foram para o vôlei. Entendeu? Mas não sobrou nada, pô, acho que aí temos 200 milhões de pessoas nesse país. Eu acho que tem meninas boas, mas não tem uma preparação adequada, entendeu? Porque você tem que começar a preparação desde sub-15. Desde pequena, é verdade. E aí não tem essa... Imagina, ela se encontra uma semana para viajar para já começar a competir. Não existe isso nas categorias de base. Entendi. Não tem dinheiro, aí não tem dinheiro. Ah, nossa, o basquete não tem patrocinador. Não tem, porque não tem um projeto bom. Eu concordo com você. Entendeu? Mas também não é aquela coisa assim, por exemplo, é o que você falou, o vôleibol. Eu vejo lá para o clube que meu filho joga, o clube que eu pertenço, que é o Paineiras. Sim. Cara, as meninas só querem vôleibol. Exatamente. É uma galera. É o que eu falei. Elas só querem vôleibol. Mil meninas tentando vaga lá. Vai fazer peneira. Eu fiquei impressionado. Mil meninas fazer peneira. Aí tem o basquete masculino. Vai ter a peneira. Teve a peneira. Uma moleque pra caramba. Nem basquete feminino no clube tem. Mas o basquete hoje, no masculino, por exemplo, você, por exemplo, você estava falando que você assistiu o jogo ontem, da NBA. É. Então, as pessoas ainda estão na televisão, a NBA masculina. Então, o masculino ainda consegue. O feminino... Não passa. Não passa, mas... Um pouco a minha coisa. Mas sabe o que é estranho? O vôleibol feminino, ele é mais forte que o masculino. Ah, mas na época que eu jogava, o meu também era mais forte. Então. Por exemplo, na minha geração, vamos comparar a geração minha e da Paula com a duas caras. Eles ganharam um título, que é o de campeonato pan-americano. Perfeito. Nós ganhamos um título de pan-americano, campeãs do mundo e vice-olímpicas. Entendeu? Então, na nossa época, nossa época era brabo o negócio. Entendeu? É. Eu amava, cara. Era sensacional ver vocês no pan-americano lá. Eles jogavam muito, né? Com aquela história do Fidel. Aquilo é absurdo. O Fidel, o taço dele, sempre boladão. Marcou. Marcou. É. Aquele doido lá, foi lá e ele foi... Marcou bonito. Ele foi lá, levar a medalha pessoalmente, foi lá. Uma criança está falando hoje em dia isso aqui. Por que você foi para o basquete, Hortência, na tua época? Então, eu comecei, eu aprendi o esporte na escola. Eu comecei com vários esportes. Qual é a educação física? Educação física da escola. Tá. Professora de educação física. No atletismo, eu era muito melhor do que no basquete. É mesmo? No atletismo, com 12 anos, eu bati o récord sul-americano mirim de salto em distância. Caralho. Mas eu não gostava. Não era um esporte que me dava prazer em fazer. Mas é o esporte que eu mais gosto de ver na televisão, mas não de praticar. Sério? Você gosta de ver salto em distância? Eu amo. Assistir? Não é o salto em distância, sim. É a pessoa lutando contra uma coisa... Negócio individual, né? Tentar ultrapassar os seus limites. Eu acho muito... Pô, 100 metros, sentir 10 covareta. Não, isso é legal. Isso é legal. Pô, você vendo a pessoa tentando... Se superar o tempo todo. Se superar o tempo todo, cara. É questão de milímetros. É segundos. Aqueles caras correndo 10 mil metros ali. Sabe? Aquela coisa... É eu e eu. E ser no atletismo arrebentava. Eu era muito boa. Quer dizer, eu nasci pra ser esportista. Eu tenho personalidade. Eu tenho personalidade de esportista, entendeu? Eu tenho atitude de esportista. Só que eu escolhi o basquete porque eu me apaixonei pela bola laranja. O basquete foi a minha grande paixão. Na escola você já falou, puta, é isso que eu quero. Na escola eu fazia handball, fazia futsal, fazia atletismo e fazia basquete. Onde? Onde você estudava? Eu estudava em São Caetano do Sul. Olha, São Caetano. No ginásio de Vila Santa Maria, na época chamava. Agora é outro nome. Puta, que legal. Mas é... Eu comecei... E por isso que eu dou muito valor ao professor de educação física, que é totalmente desvalorizado. Porque hoje você vê uma faculdade de educação física, o cara quer se formar pra ser o quê? Personal trainer. Ele não quer dar aula pra criança. Ele não quer dar aula na escola, entendeu? Porque a desmotivação que tá tendo dos últimos anos para o professor de educação física é muito grande. Não tem bola adequada, não tem ginásio pra dar aula, não tem quadra pra dar aula. Quando tem a quadra, não tem a tabela. Quando tem a tabela, não tem o aro. Entendeu? É uma desmotivação muito grande. É. Mas assim, por exemplo, a Paola, minha esposa, ela é do CREF. Sim. Que é do Conselho de Educação Física. E eles vêm fazendo um trabalho, assim, de... Como é que eu posso dizer? De... Aqui em São Paulo, pelo menos, de fazer um... Sabe? Um reforço e um atendimento e uma ajuda muito grande a esse profissional de educação física pra que ele... Como é que eu posso dizer? Ajude as crianças e também se motivem a... Mas quando você tá aqui fazendo esse programa hoje, você tem um belo do microfone, você tem o pessoal em volta de você te dando uma estrutura. A equipe boa. A equipe boa. Olha que lugar legal. Você gostou do cenário? Amei. Bonito, né? Bonito igual bola, ó. Bonito igual bola. Agora, quando você entra num ginásio... Tudo fodido. Tá tudo cagado. A bola não tem bola, falta bola, falta... Então vamos pra rede social, molecada, professor. Vamos pra... Marcar o governador pra arrumar as bolas. Na época de moleque, eu também tinha. A gente fazia tudo. Handball, base. E eu era o professor que a gente mais gostava. Era o professor de educação física. Eu também. Eu também. E reprovava. Reprovava. Se você faltasse... Reprovava. E você não fosse bem, se tinha prova, e se você não fosse bem, você reprovava de ano. Hoje em dia não existe mais isso. É. Você tinha que fazer uma educação física, você era obrigado a fazer. E você falou, ir razoavelmente bem. É. Você não sabe ser um puta craque, mas... Eu acho que o professor de educação física é um grande ídolo da molecada. Todos eles são muito queridos na escola, né? Hoje em dia não sei como tá. Eu também. Gostam. Gostam muito. É. Meus filhos assim, gostam. Adoram. Mas hoje, 60% das escolas do Brasil não tem quadra. É mesmo. E as que tem são particulares. O seu filho adora, ama. Ama. Porque ele estuda numa escola... Particular. Exatamente. É. Mas e... Se tiver um futebolzinho, uma coisinha... Eles amam. Não deve fazer tudo, tô dizendo, numa escola pública. É. Deve ter um futebol lá e olha lá e acabou, né? E o gol não tem nem rede pra segurar a bola. Chuta tem que correr atrás. Ah, mas isso é normal. Eu jogava em gol de pau. Como é que você quer que tenha a tabela de basquete? Não, eu nunca vi... E se tem a... O aro? O aro não tem a redinha pra segurar a bola. Não tem. E às vezes você chuta, você vai direto, você nem... Caiu ou não caiu? Aí começa aquela briga. É, o público tá confuso. Às vezes os moleques... É verdade. Os moleques fazem a parada com corrente de cachorro. É. Fica bom, meu. Que é melhor. Que é melhor. Não estraga. Mas se for no Ibira, é tudo assim. É tudo com corrente de cachorro. Era maravilhoso as quadras. É, tem um monte de quadras. É, mas ali jogam uns caras que não tem... Ali tem o pessoal que patrocina a quadra, entendeu? É. Que pinta, tem a luz. Eu fui caminhar à noite lá. Pô, é tudo com iluminada. É bonito demais ali as quadras de basquete. Maravilhoso, maravilhoso. É. O Caraca foi uma galera braba que joga ali. É, ali é. Em breve eu vou levar o Nico lá pra jogar. É. O moleque... Ó, o Nico tá... Tá indo bem. Você falou que ia... Botar aí pra conversar com ele. Claro, ele tá federado. Tô esperando. Ele vai... Ele tá federado. Jogou o Brasileiro ano passado. Entendeu? Tá, atleta dedicado. O mais importante não é se o seu filho vai ser alto rendimento ou não. O mais importante é que ele tá curtindo fazer isso. Sim, sim. Entendeu? Ele tá pegando o gosto, né? A gente não tem que educar as crianças porque você vai ser craque. Pode ser. Lógico, lógico. Mas, assim, é aprender o esporte, é se relacionar com aquele esporte que é o basquete, curtir aquilo que ele tá fazendo. A competição em si é muito legal, entendeu? Não, o que eu admiro, assim, que eu converso com ele, eu converso muito com ele, lógico, meu filho, mas, e eu fico encantado, é a capacidade de responsabilidade do cara. Por exemplo, os caras estão... Ah, tem que ter. Estão indo dormir tarde. Ele vai dormir cedo. Ele acorda. Hoje mesmo, eu falei, e aí, cara? O que você vai fazer? Não, o Luizão vem aqui. Ele tem um treinador pra ele de musculação. Ele fala, pai, eu preciso melhorar meu físico. Ainda tô atrás. Acho que o Oscar falou aqui que o... Não sei se é o LeBron, lembra? Que ele acordava pra treinar. É. Os caras estavam chegando da balada. Ah, não. Era o que morreu lá. O que morreu. Ah, o... O que morreu... O acelericóptero. Isso. Como chama o Gui? O Mamba. É, o Mamba. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Foi que o Kobe Bryant estava acordando, saindo do quarto pra ir treinar. O resto dos jogadores estavam chegando da balada. É aquela geração que eles tiveram que dar, Mas por isso que ele foi quem ele foi. Exatamente. É uma questão de atitude de escolha, né? Exatamente. É, eu... Nas minhas palestras eu falo muito sobre isso. Você escolhe o que você quiser ser e depois você assume as responsabilidades daquilo que você escolheu. Sim. Tudo bem. Você pode ser o que você quiser. Você quer ser topzera, você vai ter que... Mas... A cobrança vem depois. Então, tudo bem. Beleza. É, por exemplo, o Kobe Bryant estava saindo pra treinar. Eu treinava pra caramba também, como vocês entrevistaram o Oscar, ele também já falou que ele treinava pra caramba. Pra caramba. Mas só chega lá quem treina muito. Entendeu? Quem treina... Até ele brincou com a gente e ele falou e o Don? Ele falou que Don Bosta não é treino. Eu treinava pra caralho. Ele falou. Eu discordo um pouco. Eu acho que tem que ser os dois. Um pouco do Don e um pouco do... O Don e o treino. Os dois tem que estar junto. Ele falou que treinava enlouquecidamente. Não adianta nada você querer ser alguma coisa e você não tem o Don pra ser aquilo. A habilidade, né? É. O Don é... Meu, você nasce pra aquilo. Ele falou que treinava muito. Muito. Porque o Oscar tem o Don. Tem. Mas se ele também... Eu falo o seguinte, que o Don é como se fosse uma pedra preciosa. Que você vai lá na natureza, você pega essa pedra, mas ela é valiosa, mas ela não brilha. Sim, você tem que lapidar. Se você não lapidar, ela não brilha. Então é isso. É o Don com o treinamento. Se você não lapidar esse Don que Deus te deu, você não vai brilhar. É simples. É matemático. É tipo uma habilidade especial. Você tem uma habilidade. Cada um tem uma habilidade. Mas se você não treinar... Ah, não. Sim, você não desenvolver... Você vai perder. É a mesma coisa que eu queria ser humorista. Não vou ser nunca. Eu posso treinar o que for, mas é aquela coisa que vem de dentro, né? Não, e por exemplo, eu trabalho com imitação. Como é que eu faço isso? Não sei. Eu não sei te explicar. Eu nasci com isso. Mas quando você pega o negócio, você treina. Não, claro. Aí aperfeiçoou. É lapidação. Isso. Mas essa coisa, por exemplo, de imitar, como o Neymar joga bola, ele sabe fazer aquilo. Pra ele é natural, lógico. Ele tem que treinar. Mas é habilidade natural. Uma coisa que você falou, que Deus te deu. Exatamente. Se você não lapidar, se você não sofrer, se você não pagar o preço... Eu assisti um filme outro dia que não era sobre basquete. Mas tinha um menino de 16 anos de idade que jogava basquete no filme. E aí tinha um olheiro. Aquele olheiro viu aquele menino, gostou e foi almoçar com o menino junto com o técnico do lado. Ele fez duas perguntas só pro menino. Ele falou assim, você tá disposto a pagar o preço a sofrer depois quando você tiver 40 anos que você já parou de jogar a sentir dor em tudo quanto é lugar no seu corpo? Dor no ombro, dor no joelho, dor no tornozelo? Aí o técnico falou, não, não tô perguntando pra você. Tô perguntando pra ele. Responde. Eu quero ver como é... Ele queria ver como o cara ia responder. Aí ele falou assim, você tá disposto a abrir mão de agora pra frente não ter mais feriado, não ter final de semana, festa, não ter Natal e Ano Novo? Você tá disposto? Eu quero que você me responda. Então, de acordo com a resposta que o menino deu pra ela, eu vou saber se eu vou te contratar ou não, se eu vou apostar as minhas fichas em você. É isso mesmo. É mais ou menos quem trabalhou no rádio, as perguntas que ela fez. A gente só não tem dor, né? Mano, quantos anos a gente ficou sem Natal? Natal, feriado, Mas eu tenho dor nesse ombro aqui. Você tem? Opa! Quando arremia. Mas dói pra caralho. Dói pra caralho. Pra caralho. Eu vou operar o meu. Quer dizer, eu tô operando. O nível de alto nível ele aprende a conviver com a dor. É, mas se eu não tivesse essa dor que eu tenho hoje, talvez eu não estaria aqui agora dando entrevista pra vocês. Eu entendi. Mas não tem nem cirurgia pra fazer, pra melhorar essa dor? Cara... Pra você descobrir o que você tem no ombro. O que eu tenho? É desgaste. 20 anos fazendo mil arremesso todo dia convertido ali, ó. É isso que eu tenho no ombro. Mas não tem como uma cirurgia melhorar? Não tem. Não tem cura? É, tem dinite, cara. É desgaste mesmo, né? Eu vou ter que operar, sabia? Mas o pior é que você depois de 30 anos paga, resolveu o seu tande. Peraí, peraí. Agora você me assustou. Por quê? Porque operar o ombro é foda. Não, o médico me falou isso. Mas é aquela artroscopia que vai furar aqui. Mas ele falou que o tendão tá solto. Não, soltou, né? O meu soltou o negócio aqui, ó. Mas eu tô cagando pra essa soltura dele. Mas eu quero... Eu olho pra ele e falo dor? Mas eu não com jeito eu vou estar a jogar. A gente tá... Mas ele dói constante, Hortência? Não, assim, tem época que, por exemplo, fui jogar beach tennis. Ah, que delícia! Fui jogar beach tennis. Ai, que metida! Bom, beach tennis é muito bom. Primeiro, eu não sei brincar. É verdade. Competitiva. Primeiro dia que eu fui jogar, pronto, fiquei três, quatro meses tratando o joelho, o ombro. Nossa, velho! Deu uma dor no meu ombro. Falei, bom, beach tennis não pode jogar. Então eu não vou jogar. Pronto. Vamos operar esse ombro, mulher. Eu opero porra nenhuma. Por quê? Não, deixa ele aqui. O médico falou que ele vai colocar um preguinho no meu osso. Isso, você vai ver quanto é bom pra tosse. O boninho, eu pergunto. Não, ele falou que dói pra caralho. Ele falou assim, você vai me odiar cinco semanas. Cinco? Ele falou... Você vai ficar com aquele negócio aqui os três meses aqui. Não, não, ele falou cinco semanas e você vai me odiar. Aí depois a gente vai começar a fazer fisioterapia, mas você fica... Aí dói também. Aí você vai... Será? Você vai em aquele lugar. Não me desanima não, caralho. A físio vai doer. Não, mas eu não tô mais aguentando Você quer pra jogar o quê? Vôlei. E pra que você precisa jogar vôlei? Pô, porque eu amo. Porque depois de velho ele embolou. Porque tem um time de máster, eu tô adorando jogar, competir. Eu tô pirando, Hortência. Eu tô 47. Vai ficar um ano parada, né? Eu tenho no ombro a síndrome de Popeye. Soltou um ombro aqui, um tendão aqui. Eu não senti dor nenhum. Ele tá até... Olha que louco isso. Deixa ele aí. E você malha pra caramba. Não dói malhando? Dói, mas porra, tô acostumada a sentir dor. É, convive com a dor. Porra, eu odeio sentir dor? Então, mas assim... Muito não. Agora eu tô aqui, tô de boa. Não tá doendo, tal. Zero. De repente amanhã eu vou fazer alguma coisa, tal. Dói, mas no outro dia não dói mais. E eu vou... E vai nessa. E não tomo remédio. Não tomo remédio. Nada. Para o tratamento. Cara, e você começou em que time eu tenho sua carreira basqueteira? Eu comecei na fundação de São Caetano do Sul. Na escola que você tava? Não, num clube. Num clube. Fundação. De São Caetano. Bom, a bola me foi apresentada na aula de educação física. Aí eu fui pra uma escolinha de basquete da prefeitura de São Caetano. Aí eu fui pro clube, São Caetano Esporte... Que era o CRE Fundação. Depois eu fui pro São Caetano Esporte Clube. Aí a minha carreira... Tudo em São Caetano? Tudo em São Caetano. Depois eu fui pra Catanduva. Aí eu comecei a viajar, né? Aham. Mas é... Eu jogava num ginásio... Em São Caetano. Que tinha um rio atrás, né? Às vezes chovia pra caramba e tinha que sair correndo que a água... Ia pra quadra. Ia chegando. De enchente na quadra. Agora não tem mais. Já arrumaram lá o rio. Mas como quando você percebeu que a coisa tava ficando séria? Assim, você jogando ali em São Caetano... Você se fideirou? Eu não percebi. Você não percebeu? Cara, eu jogo... Aquele momento. Eu curto tanto aquele momento que eu tô fazendo. Eu amo tanto. Eu amava tanto aquilo que eu tava fazendo. Que foi uma coisa atrás da outra. Assim, foi acontecendo. Quando eu vi, cara... Eu já tava... Entendeu? Na seleção brasileira. Caralho. É. Mas você... Assim, em algum momento você falou... Bom, dá pra eu viver disso. Tipo, ganhando grana. Eu, quando eu comecei a jogar... Quando eu comecei... Eu entrei no clube. Uma semana depois, meu pai falou assim... Eu não tenho dinheiro mais pra te dar pra você ir... Pegar ônibus. Caralho. Onde era o clube? Eu morava na Vila Santa Maria e o clube era no centro de São Caetano. São Caetano. Tinha que pegar ônibus pra ir, olha, pra voltar. Teu pai falou, acabou a grana. Acabou, chega, não vai mais. Aí eu não fui. Puta... Aí eles vieram atrás de mim. Aí eu comecei a ganhar. Ah, entendi. Uma semana depois que eu comecei a jogar, o técnico acreditou muito em mim e falou assim, então eu vou te dar uma ajuda de custo. Pra você ir, pelo menos a passagem eu te dou. Te dou a passagem, dinheiro pra você comprar. Você compra o lanche. Eu não tinha dinheiro pra comprar calça jeans. A gente ia jogar, os caras falaram assim, ah, vamos com a camisa do clube, amarela, e a calça jeans. Você não tinha? Eu não tinha. Entendeu? Aí eles me davam, as meninas me davam. Sabe aquelas... Que legal, né? Você abria assim o closet das meninas, né? E tinha um monte de calça. Ah, pega essa aqui pra você. E assim você ia tocando. Aí um eu te dava uma calça. É. Entendi. Que legal. Olha, eu vou fazer uma limpa no meu closet, eu vou te dar minhas roupas que eu não vou usar mais. E eu usava. Porra, lógico. Não me sentia nada. Diminuída, nada. De jeito nenhum. Os tênis, elas davam tênis que elas não usavam mais pra mim. Porque na época era caro, né? Eu lembro. Sempre foi caro. Até hoje. Um tênis de basquete é uma fortuna. Cara, quando eu jogava, o sonho de cada atleta era ter um all-star. É. E dava um calo da porra. Eu lembro, eu lembro uma vez... Meu tornozelo é todo cagado por causa do tênis all-star. Mas era o melhor que existia. Sim. Eu lembro quando eu era moleque. Uma vez também que ele lançou aqui no Brasil aquele riboque pump. É, eu tinha. Que você enchia na língua. Que você enchia. Tinha uma bolinha de basquete. Eu vi isso. Eu vi isso e eu, caralho... Minha mãe, você passar de ano, você ganha. E aí você não passou. Eu joguei esse tênis. Estudei igual um filho da puta, porque eu queria... E era caro. Você falou, era caro pra caralho. É, tênis sempre foi caro. Era importado, não tinha que... Você sabe que hoje tem tênis... Por exemplo, meu filho tem um tênis lá. Da Adidas, né? Adidas de basquete. Eu joguei com Adidas de basquete, o Adidas francês. Que nem no Brasil tinha. Mas o meu filho é assim, ele só põe um tênis na quadra. O tênis só pode entrar na quadra. Por quê? Porque se ele for pro chão comum... Não, estraga tudo. Estraga o tênis. Não pode. Por causa do gripe da quadra. Entendeu? Aí ele vai com a mochilinha, o chinelinho... Lá ele põe o tênis. Lá ele põe o tênis só. Usa dentro da quadra. Saiu, tira o tênis. Não sai andando na rua. Porque é igual o pneu de carro. Tem um tempo, né, Hortência? Por causa do gripe, né, do tênis. Não, e é que essas boas são caras, velho. Caro. Tênis de basquete é muito caro. É caro. E de vôlei eu tô com dificuldade pra achar, porque começou a doer a planta do pé de uma forma absurda. Não, daqui a pouco você tem que operar o pé também, né? Daqui a pouco. Porra. Ainda bem que deu o ombro. Aceita que dói menos. Mas vem cá. Você acha que eu não devo operar o ombro? Ah, não sei. Eu não sou médica. Tô dizendo o seguinte. Ela não operou. Ela não operou. Eu não opero. Dói, foda-se. Mas o médico falou assim, em seis meses, você tá com o ombro de criança pra jogar e sentar o pau. Porque eu gosto de, pá, meter o braço na bola. Eu lembro de um médico que falava assim pra mim, joelho operado, ele fica melhor ou pior, igual nunca mais. Tá dando uma força. Você tá me animando, hein? A Hortência. A Hortência é do caralho. Não, vamos torcer pra ficar melhor, porque se ficar pior, não fala isso pra mim, não, Hortência. Eu vou operar daqui a alguns dias. Vou operar no final do mês. Tá dando uma força legal. Já marquei a cirurgia. Não, cara. Mas se aquela que você quer fazer, faz. Não, é um milímetro aqui, vai ter que abrir pra prender no preguinho o tendão aqui no ombro. Mas eu não aguento de dor. Olha meu ombro, eu não consigo nem fazer isso aqui. Hoje em dia até coração você não abre mais, é tudo ali. Não, artroscopia. Mas isso aqui, ele não sobe, ó. Olha que desgraça isso. Olha aqui. Olha aqui. Ah! Mas eu perco. A Hortência não operou, você pode operar. Meu problema é esse movimento. Ah, esse movimento aqui, ó. Não, você tá muito... Pra mim não me possibiliza nenhum movimento. Ela mexe tudo, ó. Eu não, aqui. Ah! Você tá meio tenso, né? Eu não jogo... Eu não posso jogar golfe, eu não posso jogar beat tenis. Ah! Mas o beat tenis é gostoso, vai. É uma delícia, mas eu não posso jogar mais. Mas nem fazendo um preparo de fortalecimento, nada? Fortalecimento, eu treino todo dia. Olha que a mulher sarada, né? Não, mas fazer um treino específico pra esse movimento do beat, o ombro não deixa. Meu ombro não deixa. É o que ela falou, bicho. É 20 anos no movimento. E se você treinar a mão canhota? Posso falar? Então, mas a mão canhota, você vem aqui, ó. Ó, vem aqui, depois você vem aqui. Então, mas... Aí você vem aqui... Não, mas treinar só com essa, jogar só com uma senhora. Aí eu vou perder, né? O outro ombro é zero. Aí eu vou perder, né? Como que a pessoa vai fazer? Não é treino, não é? Ó, a gente aceita que tá ficando velho e vai se adaptando às coisas. Então, assim, hoje eu corro, eu ando de bike, eu faço isso, eu faço aquilo, mas algum... Jogar basquete, eu não jogo mais. Jogar beat tenis, eu não jogo mais. Não pode, golfe. É, você vai se adaptando, cara. O que dá, o que dá, dá. O que não dá... É, vamos aí, vamos pro pau. Não, porque... É isso aí, pô. É isso aí. Mas tem algum esporte que dá pra fazer, assim? Eu não faço mais esporte. Você sabe por quê? Eu comecei a jogar golfe, de repente eu tava no campo, disputando, eu não quero mais disputar, cara. Eu não quero mais, eu não sei brincar. É que você é muito competitivo. É. Você não sabe brincar. Tá no meu DNA, eu não quero brincar. Eu quero ganhar. Você fica no ódio. É. Ali, porra. Eu fico, cara. Eu fico, assim, no nervo. Mas os caras falam, o Rubinho falou que ele veio aqui e falou, eu não consigo brincar também. Não, eu não sei brincar. Eu gosto de competir, parece que eu tô competindo. A menina vai entrar em mim, eu vou dar, sabe, vou entrar firme, então é melhor não. Então, hoje eu faço, eu faço, não faço esporte, eu me preparo pra ter uma boa saúde. Faço musculação, treino pra caramba. Eu vejo que você treina pra caramba. Quero manter meu corpo, mas competir, chega. Eu nunca mais entendo uma quadra pra jogar. Não, isso aí você... Nunca mais. Depois que você parou, nunca mais. Nunca mais. Eu só entro pra fazer matéria. Ah, vamos fazer uma matéria? Mas teve convite pra ser técnica, pra ser... Não, teve convite, mas eu não aceito, né? Você nunca aceitou. Cara, eu passei minha vida inteira não tendo final de semana, não tendo feriado, acordando de manhã, treinando de manhã, treinando de tarde, viajando, indo pro lado imprensa. Agora... Acabou, vou continuar de novo fazendo isso. Entendi, entendi. Não dá, cara. Chega. Chega essa coisa de não ter... Ter que acordar, treino, 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 jogo, 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 viagem, vai pro lado. Pô, chega. Não quero mais isso pra mim. Esgotou, né? É, deu. Entendi. Eu falei pro Oscar, quando você parar de jogar, você não vai querer mais entrar. Ele fala, é, imagina, você quer... Pergunta pro Oscar se ele entra pra jogar. Não. Ele só joga futebol agora. Não, ele foi lá naquele... da NBA, mas foi uma homenagem a ele e tal. Pô, mas você viu ele jogando? Maravilhoso, né? Duas bolas que deram pra ele. Ninguém passava bola, mano. Passou 100%. Ele meteu as duas. Impressionante. só que aquele jeitinho dele ali, né? Correndo aquela... Na manha, na manha. Foi sensacional. E outra, cara, eu... Eu tenho uma imagem. Claro. A sua imagem. Uma puta imagem. Qual é? Agora, depois de ver... Rainha. Aqueles caras que jogam futebol de final de ano... Aham. Os ex-jogadores falam... Como que é? Ah, eu... Ô, pela... Você acha muito decadente? Não, tem hora que dá dó, velho. Porque é o que ela falou. Você viu o cara no auge dele jogando. Eu entendo. Que nem, pô, você pega... Pô, o branco. O branco é mais gordo que eu, velho. Não, o branco parece o... Ele tá daquele... Pô, o branco tá gigante. Quilos mortais. Ele vai participar. Daqui a pouco ele tá quilos mortais. O que eu lembro do branco? Aquele gol contra a Holanda. Aquele daquela puta que o Romário... Sim, tirou a bunda. Pô, aquele golaço do branco. A imagem que as pessoas têm de mim hoje é uma imagem que as pessoas quando me encontram falam assim você tem que voltar a jogar. Sim, é vivo. Mas é mesmo. Você tá certa. Volta a jogar, porque a imagem deles... Essa forma física tá perfeita. É aquela imagem de eu... Eles não têm essa imagem de eu arremessando a bola, não caindo... não chegando no ar, entendeu? Mas você... E não vou conseguir jogar. Porque, gente, eu tenho 64 anos. Eu não tenho mais aquela disposição. Por mais treinamento que eu tenho, por mais que o corpo que eu consiga manter, eu não sou mais aquela jogadora. Entendeu? Então eu não quero que as pessoas me vejam, sabe? Teu auge você tinha quantos... Tentando passar a bola no meio da perna, a bola batendo no pé. Quantos anos você tinha no teu auge, Hortense? Eu tinha 30... O último... O meu último jogo foi final de uma Olimpíada que nós ganhamos medalha de prata contra os Estados Unidos. foi o último jogo. Depois daquilo lá... Você tinha quanto idade? 36. Tinha acabado de ter um filho. Caralho. O Antônio? É. Meu filho tinha... Meu filho nasceu em julho, em fevereiro. Em julho, eu tava disputando a final de uma Olimpíada. Puta que pariu, que coisa, velho. Então, assim, quando eu cheguei em Atlanta, meu filho tinha quatro meses. Quando eu saí, ele tinha cinco. E você levou ele, óbvio, né? Óbvio. E aí... O Antônio? O Antônio? O João. O João. Aí eu te faço uma pergunta. Que loucura, meu. Eu tinha que fazer uma escolha ali. Sim. Né? Eu não podia entrar na Vila Olímpica com o João. Não podia? Não, porque criança não entra. Tá. Pelo menos naquela época, não sei se entra agora. Naquela época eu não podia entrar. Não podia. Então eu tinha que escolher. Ou eu ia pro hotel com o João Vítor, o Vítor Oliva, que era o pai, e a babá. Ou eu entrava na Vila... Deixava ele... Com as... Com as meninas. O que vocês acham que eu escolhi? Eu acho que você escolheu ir pro hotel. Não, eu escolhi entrar com as meninas. E deixou o filho com o Vítor. Com o pai. Ai, nossa. E pra amamentar, como é que você fez? Quatro meses amamentava ainda. Você acha mesmo? Que eu ia treinar com os peitos espirrando leite? Não sei. Como que você corre com os peitos cheios de leite, espirrando leite? Você parou de amamentar com quanto tempo? Eu tirei meu filho com leite. Pera aí que eu vou tirar leite. Não sei. Não dá, cara. Não, eu sei. Eu tô aqui. Foi outra escolha que eu tive. O que foi, Bala? Eu achei que ela tava amamentando. Acorda tudo molho. Não tem naquele negócio do WhatsApp? Não sei, põe um pano aqui. Não tem naquele negócio do WhatsApp, uma menina assim, que fica espirrando assim? Fica, fica. Você desmamou ele com um mês? Um mês eu tive que tirar do peito. Foi uma escolha também que eu tive que fazer. Sim. Mas, cara, não aconteceu nada com o meu filho. Meu filho tá maravilhoso. O João Vitor tá indo pra terceira Olimpíada. Cavalo, né? Nunca ficou doente. Cavalo. Tá maravilhoso. Foi uma escolha momentânea de 20 dias que eu tive que fazer. Entendeu? E tava do lado do pai. Pai também. Sim, lógico. Pai também é família. Lógico. Pai também é pai. Pai é pai, pô. Eu via no treinamento, na hora do jogo eu via de longe, não podia nem chegar perto. Foi difícil pra mim? Foi difícil pra mim. Mas eu tive que pagar esse preço pra ganhar uma medalha. Lógico. E nunca mais eu saí de perto do meu filho. Ganhou a medalha? E não se arrepende. Valeu, valeu. Era aquele momento ou aquele momento. Ou era aquilo ou era aquilo, né? E a gente não tem que se arrepender das escolhas que nós fazemos. Eu escolhi aquilo e não me arrependo. E pelo contrário, eu teria me arrependido se eu não tivesse ido. Porque elas ganharam uma medalha e eu ia ficar sem essa medalha. Pô, e você trabalhou tanto, né? Era justo eu ficar sem a medalha. Mas eu acho que elas não iam levar essa medalha sem você. E vou dizer uma coisa. E pra ganhar aquela medalha, eu tinha que ficar junto com as meninas. Porque o trabalho de equipe naquele momento era muito importante. Entendi. Hoje existe uma coisa que as mulheres são pressionadas a sentir-se mal porque deixou o filho em casa pra trabalhar. Cara, não. Não se sinta mal. Se não for prejudicar a criança, porra, qual o problema? Claro que não prejudica. Então? Claro, meus filhos me amam. E eu amo meus filhos. Em nenhum momento... O Jovito um dia falou... Pô, você me abandonou. Com quatro meses a senhora foi jogar. Não, eu arrumei. O Jovito tinha dois meses. Nós estávamos na Itália fazendo um jogo amistoso. Ele estava comigo. Ele só saiu de perto de mim quando eu cheguei na Vila Olímpica. Na Olimpíada, é, pô. Na Vila Olímpica. E ainda ele foi pros braços do pai. Entendeu? Nada. E tranquilo. Mamadeira. Acabou. Os peitos sem doer, sem estar inchado. Sem vasalete. Sem vasalete. Botar aquelas paninhas. Puta, eu jurava. Olha que burro. Aqueles paninhos. Eu achei que ela estava amamentando. Sei lá, né? Não dá, cara. Sabe quem também teve, acho que, filho assim? O Bruninho. A Vera Mossa, né? Eu não lembro da Vera Mossa. Você lembra da Vera Mossa? Não, quem teve filho jogando? Eu lembro da jogadora. Ela é mãe do Bruninho. Não, tá, mas ela teve filho. Eu lembro dela jogando grávida. A Isabel teve quatro. Quatro filhos na carreira dela. E teve um jogo que ela jogou de seis meses. Caraca. Ela estava com barriga. A Isabel. É mesmo? É, de barriga. A Vera Mossa jogava de barriga. Do Bruninho. É. Sabe o Bruninho levantador? Sei, sei, sei. Bom caralho. A mãe dele jogava de barriga também. É, então. Porra, que louco. Você não chegou a jogar de barriga? Não, porque eu tinha parado de jogar. Eu parei de jogar e falei, agora eu vou ser mãe. Mas você parou pra ter o filho. Não, eu parei de jogar porque eu queria parar de jogar. Ah, entendi. E aproveitei, porque eu não posso ver uma cueca que eu engravido. Na primeira tentativa eu já gravidei. Já foi embora. Eu falei pro vídeo, falei, é agora. Vambora. É agora, vambora. Pá, gravidei. Todo mundo fala assim, ai, você usava dil, vai demorar pra engravidar. Primeiro, tirei a cueca e engravidei. Já foi pra conta. É, já engravidei e junto com a notícia que eu não ia jogar mais basquete, eu dei a notícia junto que eu tava grávida, que era o meu sonho também. Entendeu? Claro. Só que quando o João Vítor nasceu, começou aquela pressão. Você tem que voltar a jogar, você tem que voltar a jogar pra ir pra Olimpíada. Pra ir pra Olimpíada. Eu fiquei com a minha cabeça, virou um trevo. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Ah, entendi. Aí resolvi ir. Entendi. Entendeu? Que bom que você foi, né? Porra, que bom pra caralho. Porra, graças a Deus. Que bom pra caralho. É a única medalha olímpica essa ou não? A única medalha olímpica. Olha aí, ó. Se você não fosse, imagina. E foi a minha geração, junto com a Paula, Janete, que classificou pela primeira vez o basquete pra disputar uma Olimpíada. Eu não merecia estar ali. Porra, tá brincando. Eu falei, ó, eu conversei com o Juca Kifuri. Você só errou o time de tentar ter o filho que merecia. Eu conversei com o Juca Kifuri, eu conversei com o Pelé na época, e todos eles falavam vai porque você merece estar lá dentro. Porra, lógico. Você merece disputar uma Olimpíada. Vai lá e aproveita esse momento. Curte. Eu falei, é verdade, eu vou. E onde eu ia, o João Vitor ia atrás. Graças a Deus, que do caralho. E é engraçado que o João Vitor foi proibido de entrar na vila. Vinte anos depois, ele entrou pela porta da frente como cavaleiro olímpico. Como no pelipismo. É. Puta, que demais. Ele vai pra França? Vai, já tá classificado. Já tá classificado? Individualmente ele já tá classificado. A equipe ainda não. Mas ele individualmente já tá lá. Você vai pra trabalhar pra França ou não? Não, eu vou fazer aqui, no Brasil. Ah, você faz daqui. É, basquete. Ela tá na Globo, né, Hortense? Você tá lá. Não, eu fui mandada embora em abril. Ah, não sabia. Mas sempre que tem, eles convidam você. Eu fui mandada embora. Agora, mas no mesmo dia que me mandaram embora, já me contrataram para a Olimpíada. Entendi. Mas assim, a relação minha com eles é muito legal. Eu adoro, adoro eles. A Globo é muito legal, assim. A parte de esporte lá, eles são muito gente boa. É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você, voltando um pouquinho, você tava nesse primeiro clube que foi... São Caetano. São Caetano. Aí tu ganha um paulista ali, já foi ganhando tudo, ou não? Aí já foi. Cara, eu não lembro de não ter participado de uma final de nenhum campeonato. Que isso, cara. E a Paula também. Por isso que tem essa coisa aqui, ó. Mas a Paula também é do teu time ou não? Não, a Paula era contra. Era Sorocaba. Ela era de Sorocaba, não era? Não, a Paula, assim, quando eu joguei por São Caetano, depois eu fui pra Catanduva, a Paula jogava em Jundiaí, acho que era Jundiaí. Depois eu fui pra Presidente Prudente, a Paula parece que era de Piracicaba. Aí eu fui pra Sorocaba, a Paula... Confusão, mas sempre... Sempre adversária. Nunca jogando junto. Final. Jogamos junto nos meus últimos dois anos que eu fui pra Ponte Preta. Aí eu fui pro time dela. Entendi. E não deu certo. E não deu certo. Cara, porque aí... Eu sei, cara. Eu achava assim, eu quero terminar a minha carreira jogando com ela. Tá. Mas não foi uma... Uma escolha boa. É, eu aproveitei, mas assim, a gente ganhava tudo. Pô, a Tamena e você e ela, porra. Porque aí a competição, aquela coisa... As duas mais top do mundo. Perdeu a rivalidade, né? Aí ela voltou pra Piracicaba, eu continuei na Ponte Preta e continuou aquela coisa de... Ou eu ganhava ou ela ganhava. Sim. Não tinha terceiro e quarto lugar. Pega meu currículo pra você ver. Não tem terceiro e quarta. Você lembra quantas vezes você foi campeão paulista? Você não tem isso catalogado? Você não tem saco? Eu tenho tudo lá, mas eu não lembro. Não, assim, quantos paulistas, quantos brasileiros, quantos... Eu não me ligo nessas coisas. Eu só sei que eu fui três vezes campeão mundial de clube. Uma vez campeão mundial de seleção. E duas vezes campeão mundial pelo Corinthians. Pelo Corinthians? É, o Corinthians não foi campeão mundial duas vezes? Ah! Futebol? Aí, ó. Já não gostei. É. Eu não tenho mundial, é? Mas, assim, você não tem, assim, essa... 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 A quantidade, né? Não, eu não... É muito título, né? Tá lá gravado, tá lá marcado. Eu tenho meu currículo. Tudo certinho. Mas eu não me ligo nisso aí. Você tem essas medalhas todas guardadas? Tudo, tudo, tudo. Tudo guardado? Você chegou a jogar fora do Brasil, Hortense? Eu joguei pelo Enimon da Itália. Jogou na Itália. E sabe de uma coisa? Eu... Quando eu estive na Itália, eu joguei uma competição só. Tá. Quando eu estive na Itália, o Oscar tava lá. Uhum. Né? E aí, tem aquele All Star Games. Tem. E aí, chamaram duplas de países pra disputar a melhor de três. Ah, uhum. Né? Então, era. A dupla do Brasil era eu e o Oscar. A dupla dos Estados Unidos, a dupla da Itália, a dupla da França. De todo mundo que jogava. Tá. A competição. Cara, nós ganhamos eu e o Oscar. Porque o Oscar não erra, cara. Não. O Oscar é impressionante. Ele é maluco, cara. Ele é completamente maravilhoso. Tudo bem que eu também ajudei ele. Maravilhoso. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. O Oscar... O Oscar é genial. Nós ganhamos. Eu tenho um troféu desse tamanho, assim, ó. Azul. De cristal. Que eu ganhei, junto com o Oscar, de melhor arremesso de três pontos. Nós competimos com todas as pessoas que estavam ali, os casais, né? Uhum. E nós ganhamos. E você ficou só uma temporada na Itália? Só uma temporada. Mas por que que você não rolou? Eu tinha acabado de casar, cara. Me deram muito dinheiro. Eu falei, eu vou. Tinha acabado de casar. Larguei o cara aqui. Foi pra Itália. Ele ia uma vez por mês lá me ver. Te visitar. Joguei e depois eu voltei. Pegou a grana e foi embora? Peguei a grana e fui embora. Mas você não curtiu? É porque tudo bem, né? Casar e morar longe é... Acabou de casar, velho. Porra. Podia ser no final do casamento. Ela era na Itália e cara no Brasil. Pra dar acelerado. No final eu morava na Itália. Final do casamento também. Mas eu gostava de jogar no Brasil. Eu sentia falta daquela torcida, sabe? Que era uma coisa de louco, né? Lotava. Todos os jogos. Vai jogar o meu time contra o da Paula? Ficava negro de fora. Ficava negro de fora. Tinha que ser... Uma vez nós chegamos em São José do Rio Preto pra jogar a final de jogos abertos, que era... Nossa, era o auge o basquete feminino. O meu time, nós chegamos juntos e não conseguia entrar na quadra. De tanta gente que tinha. Caralho. Não conseguia entrar na quadra. Era muito legal. Eu adorava. E é legal que a bandeirante passava esses jogos todos. A bande passava. A bande passava. O Luciano do Vale transmitindo, cara. Genial, né? É uma coisa que arrepia até hoje. Eu vejo. Arrepio. Era uma coisa assim... O que ele enaltecia a gente individualmente, o que ele enaltecia a equipe, era muito legal. A forma como ele vendia, embalava o esporte, né? O pessoal falava assim, como é que era pra você, dentro da quadra, vendo o Luciano do Vale, o Galvão Bueno transmitindo o jogo? Eu falei assim, a gente não via, né? Na turma da quadra, a gente não vê. Mas, quando você tá num vestiário, que você fica sabendo que esses caras vão transmitir, caraca, meu. Já é outra coisa. Você dobra. Não. É uma motivação a mais. Porque tudo na vida, nós temos que buscar em algum lugar alguma motivação. É claro. Com certeza. Você fica bonitinho, cheiroso, porque você quer motivar a tua mulher. Com certeza. Você tá mal intencionado, você quer... Você quer conversa? É. É verdade. Ou você quer conversa ou quer motivar a mulher. A vó hoje, a vó tá tudo cheia de pulseira. Olha a vó hoje, é já sei... É, bó. Hoje a vó arrebenta. Tá mal intencionada. Hoje a vó vai matar alguém, velho. Hoje tem pagode. Hoje ela vai trepar. Tudo é motivação, né? Cara, você tem... Tudo é motivação. Você me botou uma nóia agora, porque... Para pra pensar. Você vai jogar... Você sabe que um galvão, o Luciano Duval, ele vai tá narrando... Porra. Você fizer assim, ele vai assim... Ah, desce! Aí você fala, cara, ele vai arrebentar, ele vai... Eu vou arrepiar. Eu vou botar ele pra gritar. É uma motivação a mais. Isso é realmente. Não é uma coisa que te... Que vai fazer você fazer mais ponto e tal, mas... É uma animação melhor. Não tem a dúvida. Tudo na vida, você tem que buscar em algum lugar uma motivação. Porque não é fácil você acordar todo dia e treinar de manhã, de tarde, de noite, sair de viagem, vai jogar. Eu tirava a minha motivação na Paula, né? Porque eu queria ganhar do time dela. Por isso que eu falo, gente, o seu concorrente, ele não é seu inimigo. Ele te motiva. Você tá ali atento porque você quer ganhar... Ele é adversário. Animigo jamais. Jamais. Entendeu? Isso aí. Então, a motivação é diária. Você se motiva na sua família, no seu filho, na sua mulher. Você vê teu filho jogando ali, você te dá um prazer muito grande. Meu Deus, me sai da porrada. Filha da puta, você quer... Por que que baixa esses capirotos dos pais? Então. Ah, porque baixa. Você quer ir ver um dia um jogo? Não, obrigado. Não, vamos. Você vai ficar nervoso, você vai querer brigar. Não, é bom pra você ir assistir. Você vai rir pra caralho. Você vai ficar transtornado, tá ligado? É muito bom. Dá mais com o Nicão, velho, porra. Meu, o jogo foi de dois pontos. Porra, um pai, ela começou a xingar a juíza. Ela falou assim, vou te botar pra fora, hein? Meu, puta pau. Os pais são muito loucos. Eu não sou muito louco. Os pais estragam a carreira de filho, né? É. Como que estraga? Estraga porque bota uma pressão em cima do filho que ele não merece, às vezes. E, às vezes, o menino... Até exagera, né? Ele exagera. Você exagera e você constrange o teu filho dentro da quadra. É. Entendeu? Então, assim, precisa tomar muito cuidado de você não se... É, eu me coloco como torcedor. É, não? Eu me coloco como torcedor. É, mas você é filho do... É, mas... Você é pai do cara que tá ali dentro. O cara tá falando que tem um limite. Não, mas eu me coloco como torcedor. Vamos lá. Vou contar uma história do pai da Paula. Pai da Paula, vamos lá. O pai da Paula. Um dia nós estamos jogando... Ah, vem. Nós estamos jogando em Piracicaba, né? O ginásio lotado, aquele jogo assim, né? Pegado, sexta aqui, sexta ali, sexta aqui, sexta aí. Nós somos adversários enormes. Aquela coisa, né? Que pariu. E o pai dela... As mortes da história daqui. A bola foi pra fora e eu fui da lateral. Ali tá a grade, né? Aham. O pai dela me jogou um chinelo em mim, queria me pegar. Eu olhei pra Paula e falei assim... Que do caralho! Eu falei, meu, segura teu pai ali, eu falei pra ela. Caraca, meu. Ela proibiu o pai dela de assistir jogo. Nunca mais ela deixou o pai dela assistir jogo. Pô, ele tirou com o chinelo. E mandou uma chinelada em você. Porque ele constrangeu a Paula daquele dia. Claro. Entendeu? Eu falei pra ela assim, ô... O que é isso, é? Segura que ele queria me pegar. Ela tá jogando chinelo. Porque a rivalidade era mais da família dela comigo. O pai e a mãe... E não adianta. Enlouquecia. Eu falo pro caralho que eu sou palmeirense. Mas, cara, eu tipo... Palmeiras jogou ontem. Eu fico sabendo no dia se eu não sou muito... Agora, eu não posso assistir o jogo. É, eu também sou assim. Puta que eu vejo o jogo, eu viro o demônio. Você imagina... Puta, eu viro o demônio, bicho. Você imagina dentro da minha casa, o pai dos meus filhos é São Paulino. Aham. Eu sou corintiana. Nossa Senhora. Incompetente. Porque eu tenho um filho palmeirense e outro santista. Como assim, velho? Porra, maridos são... Porra, você tem os quatro melhores de mim. Você tem os quatro. Incompetência minha. Mas deve ser uma treta na família, enfim. Com as quatro grandes torcidas. É de boa. É, louco. Porra, louco. É de boa. É Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Não, e agora o palmeirense, que é o João Vitor, tá sacaneando. O corintiano, que sou eu, a corintiana. Imagina. E o santista. Você que tá quase pra cair ali? Se o Santos piscar o olho cai, é verdade. E também, o São Paulo também tá ali, né? Capar e... Não, apesar que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil ano passado. É, mano. Se passa, quem vive do ano passado é, né? Não, mas ué. O negócio é... Nós estamos falando agora. Você acabou de falar que foi duas vezes campeão mundial o Corinthians, então vive do passado também. E aí? Não, eu não vi. Eu só fiz... Mas como é uma coisa... Eu só fiz uma constatada... Como que o Corinthians tem dois títulos mundiais e uma Libertadores? É uma boa pergunta. É, entra lá no site da FIFA e vê quantas vezes o Corinthians foi campeão. Dois títulos. O Botafogo deve ter sido umas três vezes campeão mundial. Foi. Usando esses caras. É, porra, Heleno. Tem uns caras... Carricha. É, caralho. Vocês estão perdendo uma chance. Meu... Não, é ano passado. É janeiro. Janeiro. Entendeu? Entendeu ou não? Isso aqui vai passar. Eu não quero falar disso aí, não. Não vou falar de Botafogo. Melhor não. Pelo amor de Deus, meu coração tá muito doído. Eu juro pra você, os jogos finais do Botafogo começou a perder. Foram cinco jogos seguidos, assim. É. Eu assisti no jogo ganhando. Não, mas o Botafogo era vergonhoso. Velho, teve um jogo, eu nunca, eu não esqueço desse jogo. Foi contra o Santos. Tava um a zero. O Santos e contra o Curitiba. Eu juro que o meu grito foi mais ou menos assim. Eu tenho ele memorizado. Eu na sala falei assim, ó. A minha mulher ficou puta. A minha mulher me odeia por isso. Ela, por que que você ainda torce pra essa merda? São muitos anos. Desde o Campeonato Carioca, não sei o quê. Por que que você torce pra essa merda? Sempre toma um gol no final. Chega, cara. Você sofre demais. É impressionante. Eu juro, eu vou assim, ó. Não! Foi assim, cara. Não, filha da puta! Me dá um ódio, cara. Eu vou falar pra você. O Botafogo deve ter perdido metade dos torcedores. O Antônio é assim. O Antônio é assim. Quando ele torce pro Santos. O Antônio... Ele fica assim. Ele é pior que você. E deve tá sofrendo aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar que eu tô te matando aqui. Que as últimas campanhas do Santos foram vergonhosas. Deve tá sofrendo. Não, mas é que os gols são muito escrutos. Existem jogos que são inacreditáveis. Um jogo que pra mim foi inacreditável foi o Botafogo perdendo o Palmeiras. Não é inacreditável. Eu liguei a TV... Virou de 4x3! Não, ia ser 4x1, amor. Eu liguei a TV 3x0. Eu falei, mano... Aí comecei a ver... Ia ser... Palmeiras fez um gol. Vai lá o Botafogo contra-atacou perante o Botafogo. Eu falei, ah, meu... Eu desliguei a TV. Eu falei, ah, vai 4x1. Falei, vai se fuder, velho. Vou ver essa porra. No dia seguinte... Eu... Meu, os caras... Porra, viu a vitória do Palmeiras? Eu falei, que vitória do Palmeiras? Tava tomando de 3x0. Virou 4x3. Eu falei, não, cara. São jogos que são inacreditáveis. Porque você fala assim... Não é possível. Que superação que... Mas o ruim que tem o foda do Botafogo é isso. Não é que ele perde ali na briga. Ele começa a regaçar. Ele toma um negócio bizarro. Aí dá um bum. Ele faz 6x0 e toma de 7x6, velho. É o equilíbrio emocional que o... Isso é zica. Isso é zica. Não tô nem elogiando o Palmeiras, não. Porque eu sou coritiano. Mas assim, o equilíbrio emocional que o time do Palmeiras teve pra ir buscar o resultado foi inacreditável. E o que aconteceu emocionalmente com o Botafogo, não dá pra entender. Não dá. Seja botafoguense que você entenderá. Não é de hoje, amor. Eu sou coritiana, velho. Amor, a gente tava numa Libertadores. Eu não esqueço dessa porra. Eu não lembro um time da Argentina. Não sei se era Independiente ou River Plate, sei lá. A gente tava ganhando 2x0. Tava ganhando 2x0. Fora. Ih, caralho. Vamos classificar. E fora o bairro. Fora o bairro. E jogando pra caralho. Velho, 5 minutos. O cara fizeram 3 gols. Eu falei, vamos tomar 3 gols em 10 minutos. Mano. Mano. Pipocaram bonito. É a coisa... Aquela frase, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Isso acontece no basquete, Hortência? De tomar uma virada monstra. Qual que é a noia? Onde é a chave? Acabou lá o primeiro tempo, tá ganhando de 20 pontos. É porque no basquete, no basquete, tem que ser assim, vale 3. Entendeu? É. É diferente. Então, assim, quando você tem dois times iguais, se você dá uma vaciladinha, o outro abre muito. Te atropela. Então, você tem que manter um equilíbrio. É o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo começou muito bem e depois caiu. É. Quando cai, é que você não segura. Aí que abre. Porque o outro é bom. E subiu muito no começo, né? Porque o outro é bom. O outro é bom. E se você cai, o outro vai e te atropela. Você já tomou virada brava, Hortência? É mesmo? E já virei também. E já virou também. Meu, é assim. No jogo, você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. E manter. Aí deve ser foda. E manter. Né? Você não pode... Cara, vacilou. Você vai duas, três, quatro vezes pro ataque no basquete e não faz. O outro vem e tá fazendo. O outro vem e tá fazendo. Quando você vê, você já tirou 15 pontos. Deve dar um desânimo da porra, né? Não dá? Não pode dar. É, então. Isso que é foda, meu. Não pode dar. Você não pode em nenhum momento achar que você já ganhou ou que você já perdeu. Entendi. Entendeu? É o que aconteceu nesse jogo. Você tem que manter o nível. Tentar manter ali. Você tem que manter o nível. Você não pode começar arrebentando e depois cair. Entendeu? Porque o outro é bom. Agora, quando é time fraco, você pode até dar uma relaxada. Tá. Mas quando... Não era o caso. Não. Não era o caso. Não era o caso. Palmeiras e Botafogo não era o caso. Não era o caso. Era o 3x0 e ia fazer 4x1. Fora o bairro. Mas, Hortência, eu acredito que o fator da eu como botafoguense e a... Não entendo, não sou um especialista de futebol, mas gosto de futebol e acompanho. Eu acho que o problema ali... E aí vem direto a pergunta que eu venho fazer a você. Faltou... O Botafogo tá sem treinador. Tava um amigo dos caras. Entendeu? A pergunta é... O treinador, qual é a diferença que ele faz dentro de um jogo? Ó, tudo que você faz dentro de uma quadra, dentro de um campo, tem a cara, tem a assinatura do seu treinador. É. Você pode criar dentro de uma jogada, de uma tática do seu treinador. Entendeu? Você pode dar uma mudadinha ali... Você pode criar. A criação, ela é... Do jogador. Do jogador. Do craque. O craque não pode ficar bitolado e fazer... Perfeito. Mas ele tem que criar, por exemplo, eu posso fazer uma coisa diferente dentro daquela jogada, mas eu sei que tem uma menina que vai pro rebote se eu errar e eu sei que tem uma menina que vai segurar o contra-ataque. Porque o treinador montou assim. Porque ele montou a jogada desse jeito. Entendi. Entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que o treinador ganha jogo, ele perde também. Se ele escalar errado, se ele fizer uma substituição errada... Posicionar errado. Se ele posicionar errado. No basquete. Se ele pedir um tempo numa hora que não deveria. Se ele não parou o jogo numa hora que tinha que parar. Entendeu? É o cérebro... A leitura de jogo que o técnico tem de fora, o jogador tem de dentro da quadra também. E, às vezes, é uma leitura diferente. Por isso que tem... O craque conversa muito com o técnico. Principalmente no basquete. Porque, às vezes, eu tô enxergando algo lá dentro que eu... Ele não tá vendo. Ele não percebeu. E eu percebi... Aí você dá um toque. Vamos fazer assim, pá e coisa. Olha, você não acha que deveria tal... Isso existe muito, entendeu? Então, o treinador, ele joga... O treinador... Os jogadores... É... Tem o dedo do técnico ali. Por isso que eu acho estranho... Quando você chega, tá lá o time montado. Principalmente no futebol. Só que, às vezes, a minha tática... Ela não se encaixa com aquele jogador. Aquele jogador, ele não é pro meu estilo de jogo. O estilo de jogo daquele treinador. Por isso que, às vezes, não dá certo. Porque o time já tá lá. Aquele jogador já tá lá. Quando é o técnico que monta o time, ele já traz pra ele... As peças. Jogadores que têm característica de como eu quero que jogue. Entendeu? As peças. Ele já monta do jeito que ele tá imaginando. Não, ele tem o estilo. Sim. E aí você traz pra dentro do seu estilo, dentro das suas táticas, aqueles jogadores que têm aquela técnica que vai colocar em prática aquilo que você quer. Eu entendi, eu entendi. Caralho. Muito legal, hein? Do caralho. No basquete, quem monta o time é o técnico. No futebol não é. Você vê que troca muito... É o dirigente. É o dirigente. O Botafogo teve quatro técnicos um ano. A gente perdeu o campeonato. É um puta absurdo. Não, porque o português vazou. E muitas vezes... Aí, entendeu? Ele armou o negócio e vazou. Olha, o Carioca, eu não entendo de futebol. Eu entendo, assim, de esporte, né? E eu assisto e eu fico analisando. Eu não sei de tática de futebol. Mas eu conheço o temperamento de jogador. Às vezes... Você não vê que às vezes o jogador não se dá com o técnico? Pra caralho. Jogador derruba técnico. Pra caralho. Opa! Pra caralho. Botafogo derrubou o Bruno Laje lá, o português. Aí botaram o amigo. Quando a turma não quer, eles fazem corpo mole em campo, o técnico vaza. Exatamente. Eu nunca mais vou me esquecer do Roger. Do Roger e o Carlos Alberto. Os caras derrubando o... É bom que tá fazendo um pouco barulho, tio. Vamos tocar uma bomba lá. Manda uma bomba lá, por favor. O técnico... O técnico... Que era o Passarela, no Corinthians, lembra? O Carlos Alberto, os caras... O Roger chutou a bola tipo futebol americano pra bater um pênalti. O cara caiu no outro dia. Não, quando não vão, o Cacá eles derrubam o meu. Derrubam o meu. E quando o técnico fica mais anos... Tá. Fica um ano, dois anos, três anos... Ele já vai montando o time dele, quem ele gosta. A característica, a personalidade daquele jogador vai... Sim. Calhar bem dentro do meu esquema tático. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E aí você... Muitas vezes você não tem um time de craques, mas... Mas é bem montado. Exatamente. Entendi. Entendeu? Do caralho. É. Eu nunca tive um melhor time, mas eu sempre escolhi aquelas meninas... Você se ajudava? Que tinham alguém comigo. Você se ajudava o técnico a contratar? Você se ajudava? Eu não ajudava, não. Eu só iria naquele time, se aquele time tinha jogador. Primeiro eu falava assim, quem é que vai jogar comigo? Caralho, é isso? Você falava isso? É, quem é que vai jogar comigo? Eu queria saber se aquelas meninas... Eu queria saber se aquelas meninas tinham as mesmas... Os mesmos objetivos que o meu. Se elas estavam dispostas a sofrer... A se matar, né? A se matar que nem eu tô. Entendeu? É muito importante. Qual é o time que você colocaria perfeito? Teve jogadora que onde eu ia, eu levava junto comigo. A Vanira. A Vanira não era uma sem profissional jogadora, tal. Mas, cara, ela brigava pra cacete. Meu, ela gritava e pegava... Você ia, você levava. A rebote... Ah, eu joguei muitos anos com ela. Vanira, Vanira. Vani, Vanira. Puta, que legal. Vani, Vanira. Eu adorava jogar com ela. Como é que era o nome daquela também, que era cumpridona, rapaz? Mas ela era demais. Como é que era o nome dela? Uma cumpridona, assim. Ah, cumpridona. Tem um monte. Tem um monte. Que ela pousou na Playboy. Ah, a Marta. A Marta. A Marta pousou pra Playboy. A Marta jogou comigo, cinco anos. A Marta era top também. É, a Marta jogou comigo por muitos anos. Ela era maior, eu acho, não era? Em muitos anos, era boa. A Marta era top. Não só era cumpridona, mas como ela era boa, chutava de três. E naquela época a gente achava ruim que ela chutava de três. Porque ainda não tinha essa mentalidade que tem hoje, que os jogadores pivoso, o Jokic... É, o Jokic, né? Chuta de longe, todo mundo. A Marta ia arrebentar hoje jogando. Ela ia? Pô, ela chutava bem pra caramba de três pontos. Então eu lembro dela, assim, brigando muito no rebote, assim. Eu falava assim, vai jogar lá embaixo, pô. Aqui em cima deixa que eu jogo. Hoje não, hoje o cinco joga aberto. Mudou muito, né? Mudou, mudou muito. Não tem aquele pivô, até tem pivô cinco, mas aquele pivô plantado ali embaixo. Nem pode mais, né? Pô, os caras saem. Não pode mais por causa daquela área lá que você não pode ficar mais do que três segundos e tem que sair. Mas nunca pôde. Nunca pôde? Nunca pôde. É, beleza, sabe, legal. Mas o cara fica dois segundos e tem que ficar rodando. Não pode ficar ali vacilando. Você não pode nem ajudar. Na NBA você não pode nem ajudar. Muito tempo, você tem que voltar e tal. Mas que nem você falou que você, pô, que se dava o sangue ali, tinha aquela galera... É... Você já foi expulsa, Hortência? Nunca fui expulsa. Nunca tretou? Nunca duas técnicas? Já tretei, mas nunca... Nunca foi expulsa. Naquela época não tinha esse negócio de duas técnicas, você não tinha expulsa. Ah, não tinha? Ah, tá. Mas eu nunca fui expulsa. Assim, eu não posso ser expulsa. Eu não posso fazer cinco faltas. Às vezes eu fazia. Tá, tá. Não posso tomar foto até. Não posso brigar com o juiz. Fazia a tua listinha ali. É. Aquilo já tava embutido na minha cabeça. Entendi. Eu me preparava antes. Porque às vezes você não tá nem aí, você entra. Não, então, e provocação devia ter pra caralho, né? Pra cima de você, ainda por cima. A minha vida inteira... Era melhor, caralho. Teve time que me marcava box one. O que que era box one? É mesmo? Quatro marca zona e uma em cima de mim. Então, dependendo da zona que eu tava, eu tinha a minha defensora e aquela da zona. Eu sempre tinha duas em cima de mim. Caralho. É, era... Era dobrar, dobra. Nunca perdi a paciência, nunca. Pô, que do caralho, velho. Nunca. Que demais isso. Puta controle, hein, meu? É. Puta controle emocional. Puta controle, velho. Quando você começou, qual foi o treinador assim que mudou a sua mente? Porque o treinador tem aquela coisa do... Não é meio paizão, não sei te explicar. É um cara que te completa ali, que te motiva, que fala o que você precisa. Carioca, eu nunca tive que mudar a minha mente, porque a minha mente sempre foi certinha. Eu sempre, desde o primeiro treinador, que era o Valdir Pagan Pérez, que é um cara que me ensinou muita coisa, até quando eu cheguei pro meu técnico da seleção brasileira, que era o Barbosa, aí eu fui pro Vendramini, aí eu fui pra Maria Helena. Todos eles foram importantes pra mim, mas nenhum deles tiveram que mudar a minha cabeça. Entendi. Porque a minha cabeça sempre foi pra ganhar. Já tá focada no... É, sempre. Sempre foi pra ganhar. Puta, que legal. Eu, eu, é, o pessoal fala assim, eu nunca quis ser melhor jogadora, eu nunca entrei numa quadra pra querer ser a cestinha. Melhor em quadra. Eu acabava sendo, mas não porque, é porque... Indiretamente. Natural, entendeu? É que eu não gostava de perder. Porra. Você não dormia? Não durmo. É mesmo. Eu acordava seis horas da manhã pra quadra treinar. Caralho. No ódio, na força do ódio. Que raiva. Já vou ganhar. Que raiva. Porra, filha da puta, eu vou. E por não desistir, eu acabei chegando lá. Nossa Senhora. Vê se é fodida, né? O Carioca, eu chegava no aquecimento, vamos supor, eu ia marcar você do time adversário. Certo. No aquecimento, eu já te encarava. Eu já mostrava pra ela que era eu que ia te pegar. A menina já ficava... A tua casa caiu, sou eu, filha. Eu vou te pegar. Eu já encarava a menina já no aquecimento. É. Você imagina, sentar na quadra, tá a Hortência te encarando, irmão. É, deve ser muito topo. Você se borra na hora, velho. Eu sei como é que é. Por exemplo, o vôleibol também tem muita encarada, né? Porra. O vôleibol é na rede, aí o cara fica assim, com você, ó. Meu amor, e no boxe. Caracara o tempo todo. E no boxe. E no MMA. Vixi. Você mata o cara no meu olho. Na zoiada, é. Mata na zoiada. Se era uma menina jovem, a menina já... Já se caga na zoiada. Mas você sabe que é pior. Na partida. Sabe o que eu acho que deve ser pior no MMA do que essa encarada que eles dão? É aquele cara que nem olha, assim, ó. Olha pra bata, deu caramba, é. Puta que pariu. Tipo assim, ó. Não é, não. Não, porque ele sabe que ele é tão bom que ele faz assim, ó. É, sim. Ele faz assim, ó. Se ele é bom, ele te mata no olho. Não, mas o cara é tipo o zóio, é. Olho no olho. Já. Mas o vôleibol... Puta que pariu, gente. O vôleibol é muito legal porque você fica na rede, aí você dando umas cutucadas no cara, sabe? Aí eu fico, eu gosto, por exemplo, fico concentradão pra jogar. Na força do ódio, porque eu gosto, eu tenho pouco. Mas você sabe que não vai ter o contato físico. Claro que tem. O basquete tem, cara. Não, mas claro que tem. O basquete tem. Como não? Contato físico? Claro, porrada na bola, tem que... Se o cara te pega no bloqueio, é uma puta humilhação. Não tem contato físico, rapaz. Sim, não tem, mas tem. O cara tá tendo um soco no rinho, o cara não tá... Bola presa. Cotovelada aqui, já tomou o cotovelada aqui? Ah, não. Você não respira mais, né? É, você não respira mais. O negócio trava, cara. É, tapa na cara, eu tô ligado. Que para, atesado, assim, ó. É. Meu filho reclama muito de cotovelada, assim. Sempre tem, sempre soa. É igual, igual, pô. Joelhada. Já tinha um amigo meu que jogou, fala que um bagulho que é violento, pá, caralho, é polo aquático. O embaixo? É. Eles falavam, você fala, a pola, fica com a bolinha. Ele falou, você não sabe o que é embaixo. É. As bicudas no saco e o nego... Por isso que tem câmera embaixo. Não, então. Agora ele fala que na época os caras não cortavam a unha do pé... Mas hoje é proibido. Patidão, então. Hoje é proibido. Mas na época, patidão unhada, velho. É. É, no basquete é proibido. É, então. Mas quando eu ia jogar contra as cubanas, elas tinham a unha comprida. Pô, eu saia toda arranhada. Caralho. Você saia toda arranhada. Aqui, assim, ó. Ó. Saia toda arranhada. E eu falava pro juiz, pô, olha a unha da menina. Não adiantava, cara. Ela tava me unhando. É, com o Fidel na plateia, acho que ele ia mandar matar o juiz. Não sei como jogar armada, né? É, porque assim, por exemplo, a nossa rivalidade com Cuba, desde o vôlei, que é um absurdo. É, mas que aí também. No vôlei, só pra você ter uma noção, acabava o jogo, elas se comiam na porrada, enfiaram a porrada na Ana Paula, sabe a Ana Paula? Sim. Eu lembro. Cara, elas sentavam a porrada no... A Massa Fu mesmo, a próxima Massa Fu, tinha lá. Elas saiam na porrada lá dentro. E, cara, por que que as cubanas e as brasileiras não se bicavam? É, porque assim, as cubanas têm sangue latino, né? E nós também. Sangue quente, né? Sangue quente, cara. Então, assim, a gente sempre falava, vamos jogar. Se a gente conseguir levar o jogo igual pra igual até os 10, 8 minutos de final, a gente ganhava o jogo. Porque elas se desequilibravam. Entendi. Ah, entendi. É meio psicológica a coisa, é. Era entrar na mente, né? Era entrar na mente delas. Mas a gente conseguia, se chegasse assim, pau a pau, vamos levando, não deixa elas abrirem e tal. Principalmente dentro de casa, porque nós jogamos dentro de Cuba, a torcida... Elas se sentiam pressionadas. Tinha uma jogadora, deixa eu contar uma história. Tinha uma jogadora que nós chegamos no ginásio, né? Tem uma foto do Tia Guevara, bem grande assim em cima, né? Vermelha e tal. Aí nós entramos pra... Primeiro dia de treino, né? Não vou contar quem é. A gente falou assim, nossa, como o Fidel era bonito. Confundi um pouco. Falei, amigo, fica quieta. Aonde tá o Fidel, velho? Fica quieta. Esse assassino aí é outro. Aonde tá o Fidel? Falei, fica quieta, menino. Caralho, velho. Deixa ninguém ouvir. Era o Tia Guevara. Confundi um pouquinho. Mas as cubanas, elas... Cara, se você puder assistir jogos de vôlei, principalmente Brasil e Cuba, é muito legal, que a Mireia, tinha uma mulher muito folgada, dava tapa na cara, irmão. Assim, ó. Era um negócio muito... Mas como que dá tapa na cara se tem a rede? Dá a mão na cara com a rede. A rede é mole, amor. Você finge que vai cortar e dá um... Porrada comia. Sei lá. Tem um jogo que elas saem... Saem debaixo da rede pra pegar a outra lá no final. Você não tá entendendo. De comer o pau e até o... Ah, não. Briga assim já... Hã? Eu já presenciei. No basquete também já teve. Uma vez uma cubana correu atrás da Paula. É mesmo. Porque a Paula mexe, depois ela corre. Aí a gente tem que ir lá ajudá-la. Mas ela provocava muito a Paula? Ó a Paula, velho. Ela provocava. A Paula, poxa. Aquelas bolas que ela fazia era pura provocação. É só jogada, né? É só jogada já provocava. Aí eu falava assim, peraí, se vai mexer com os outros, a gente se corre, a gente tem que ir lá te ajudar. Mas tinha alguma específica que você tinha... Falar, puta, não dá. Essa não dá. Essa é encardida demais. Ela quer brigar. Ela quer provocar. Mas todas elas. Todas elas eram muito... Mas assim... É quando tem a rivalidade, né? É que no começo... No começo nós era muito inocente. Entendeu? Então elas aproveitavam. Só que aí a gente foi aprendendo, né? Então depois que nós aprendemos, aí acabou. É, depois que você pegou o jeito... Aí elas começaram a te respeitar. Sabe? Quando você não respeita uma equipe, você... Você tripudia na cabeça dela. Sim. Depois que você começa a se impor, né? Mostrar a personalidade. Carioca, eu tinha 16 anos de idade, eu era titular da Seleção Brasileira adulta. Jogava com essas meninas... Jogava com essas meninas que eram macaca velha. Apanhei pra cacete no começo. Depois eu comecei também a devolver, entendeu? Lógico. Pegou o jeito, né? E assim, se você toma, você tem que devolver. Se você apanha o jogo inteiro. Se você ficar quietinha, né? É, não... Tipo numa subida, você ia lá e dava um chega pra lá, uma cotovelada, uma ombrada. A gente falava assim, ó... Vou devolver. Só que a gente não devolvia na hora. Sim, deixava... Ela ficava uns três minutos... Que hora que ela vai devolver? Que hora que ela vai devolver? É... Preocupada. Desconcentrada. É uma tática boa. Que hora que eu esperava os três, quatro minutos e... Né? E ela ficava ali só... Será que agora? Tipo assim, né? Ficava preocupada. Não só em jogar a hora que ela ia receber, entendeu? É, porque você jogou bem. Porque... Imagina, quatro minutos do jogo, ela não tava concentrada em fazer a sexta em cima de tomar uma porrada tua. Eu tirava o foco dela, né? Exatamente. Tirava o foco. Naquela época não tinha muita câmera, né? É, então. Exatamente. Hoje em dia, cara... Nossa. Não, pô, tem câmera... Vários anos. No uniforme do negro tem câmera, velho. Mas assim, eu nunca dei. Eu sempre... Tá. Devolvi. É diferente. Você não começava a treta. Não, nunca. Eu nunca fui suja pra jogar. É que você não precisava, né, amor? Você tinha categoria, né, filho? É outro patrão. Você não precisava, né? Mas assim, entrar firme numa jogada, você tem que entrar. Você se machuca. É. É. Agora uma coisa. Você se dedicou um bom tempo da sua vida ao basquete. Não tinha fim de semana. Não tinha porra nenhuma. Quando você para, você festou? Você era uma mulher festeira. Tipo, agora eu parei. Eu vou sair. Eu vou me divertir. Eu não quero mais sair. Porque eu me dediquei muitos anos ao basquete. Você foi festeira? Não. Foi de boa. Aham. Eu casei com o rei da noite. Perfeito. Mas eu não ia. Quando eu me casei, falaram assim pra mim. Porque você casou, você jogou a Olimpíada e parou. Eles falavam assim. Não, agora eu teço. Quando eu me casei, eu fui em 89. Tá. Todo mundo falou assim. Ah, agora eu teço. Você vai pra balada. Sim. Vai pra festa, alta sociedade. Eu casei em 89. Em 91, eu fui campeã pan-americana. Em 94, eu fui campeã mundial. Perfeito. Em 96, eu fiz isso olímpica. Caralho. E eu não vivi a vida do meu ex-marido. Eu não vivi. Deu pra perceber. Eu não vivi. Ele que veio pro meu lado. Eu não fui. Você não foi pro lado dele. Não fui. E depois que eu parei, você não vê uma foto minha. Uma coisa minha. Causando. Causando. Bebida alcoólica na mão. Isso é verdade. Até hoje. Você sempre foi de boa. Eu vou lá, fico um pouquinho e tal. Uma hora da manhã, eu tô dormindo. Não, mas eu sempre te encontro assim, em eventos. Você gosta. Não, o que ela falou, lá vai. Você é festeira. Mas você vê, eu te vê. Você não enche a cara, você não causa. Não, você não é maluca. Mas você é uma pessoa que gosta de sair, que gosta de ir aos lugares. Eu sempre que eu vou ao lugar, eu vejo hortência. Eu gravei várias vezes. Você é uma pessoa que gosta de... Eu saio. Eu vou jantares, vou em eventos. Mas, cara, eu não fico até... Não foi festeira. Uma hora eu tô dormindo. Tô dormindo. E acorda cedo, Hortência? Acordo cedo. Cor de véia, né? Não, é. Tem jeito. Você pode dormir três horas da manhã, sete e meia, tô de pé. É costume, não adianta. A minha mulher acorda às quatro da manhã é nova. Ela acorda às quatro da manhã. Eu falei pra ela, para com isso. A Paula bolou de acordar às quatro horas da manhã. E que hora que ela dorme? Tava dormindo umas nove da noite. Pô, dormir nove da noite não dá. Eu durmo meia-noite. Eu durmo meia-noite e uma hora também. Eu durmo meia-noite e acorda às sete e meia. Não dá pra dormir às nove e não dá. Não, tá acordando às quatro da manhã pra ir pra academia. Tá perdendo a mão, né? Tá. A minha eu acho que... Tá errada, não tá? A minha eu acho que acorda cedo. A minha acorda às cinco e meia, seis. Agora quatro? Quatro e meia. Eu já cheguei a acordar às cinco e meia, seis horas, porque eu queria tomar café da manhã com meus filhos e que ia pra escola. Tá. Agora, eu acordo comigo mesmo. Eu não boto nem despertador. Mas você mesmo hoje não acorda tarde. Não, eu sou véia. Você é o relógio biológico. Meu relógio é às sete e meia da manhã, no máximo. Caralho, véio. Seis e meia. Às vezes eu durmo às onze e meia, acordo às seis e meia. Seis e meia? Se eu dormir dez e meia, eu acordo às cinco e meia. Entendeu? É o horário certinho. É o horário de sete horas. Eu durmo e acabou. Caralho, eu durmo em nove da noite? Por aí. Deus o livre agora. Como é que a pessoa consegue dormir às nove? Nove da noite, chega lá... Apagada. Já tá lá apagadinha. Caralho, véio. Eu vou dormir, ela acorda. É, então... A gente bate um papo. Eu vou dormir às duas e meia. Eu acho que você tá de cabelo. Aí ela já dormiu bem. Ao invés dela falar que tá com dor de cabeça, ela prefere falar que vai dormir. Vai dormir melhor. Melhor. Amor, vem aqui. Não, eu vou dormir. É uma boa desculpa. Aí ela acorda às quatro e meia. É brincadeira, hein, Carioca? Não, tá tudo certo. Puta que pariu, meu irmão. Você acha que eu tô preocupado com a zoeira, mano? Porra, eu sou botafoguense. Pode me zoar. Já aceitei a zoeira pra vida, meu irmão. Caralho, velho. Já aceito bullying de boa, de boa. Mas eu, olha, eu vou te falar. Eu entendo que às vezes acordar cedo, você acorda diferente, né? Todo mundo fala isso, é. Mas assim... Eu gosto de dormir três da manhã, dois e meia. Eu sou da saúde. Os médicos, eles explicam o seguinte. Que até meia-noite, onze e meia, o sono é diferente quando você dorme. Entendeu? É rejuvenescedor, tem certos... Tem certos... Benéfices. Se você dormir nesse tempo, entendeu? Eles explicam o porquê. É, por causa da luminosidade, né? Mais tempo de ficar... Eles explicam o porquê. Então, eu como eu sou do dia, não sou da noite. Eu gosto de ser uma pessoa saudável. Mas... Meu, você quer dormir às três e meia da manhã? Sim. Cada um, cada um, né? Cada um, cada um. Eu não me meto na sua vida. Sim, eu entendi. Entendeu? Mas você, por exemplo... Você falou de levar uma vida saudável. E realmente... Pô, eu te acompanho sempre nas redes, né? Você faz muito exercício. Eu falo... Caraca, eu tenho uma época que eu estava muito braba, assim. Falei, tá no crossfit, caralho. Tava sarada, né? Eu testava o capeta, velho. Com a galera fazendo assim. Eu falei, mano, o que ela quer virar? Por isso que o ombro dói, cara. Mas assim... Você se permite comer ou você também tem uma alimentação regradona? Tenho. Mas a diferença é que eu gosto dessa alimentação regrada. Você gosta? Eu gosto. É uma coisa que você curte. Por exemplo, eu não como carne. Você não come carne? Não. É porque eu não gosto. Carne vermelha? É. Eu não gosto. Olha que louco. Você é vegana, vegetariana. Eu não sou vegana e também não sou vegetariana porque eu como ovo. Eu, de vez em quando, eu como um peixinho. Tá. Você não come carne, mas você não gosta. Mas tem algumas coisas do peixe que eu não como. Eu só como aquela coisa branquinha e tal. Tá. Eu não como polvo, eu não como lula. Mas não é porque eu... Ai, você é contra não sei o que. Não, é porque eu não gosto. Sim, entendi. É gosto mesmo. É gosto. Eu entendo. Então, as coisas saudáveis são as coisas que eu realmente gosto. Entendi. O que você gosta de manhã? Você toma o que no café da manhã? No café da manhã, eu como nem sempre a mesma coisa que a minha empregada que faz pra mim. Eu como o ovo. O ovinho mexido. Eu como um melete. Uma tolradinha. Um melete. Um melete. Eu como uma tapioca. Mas não tem, por exemplo, presunto. Não tem peito de peru. Não tem essas coisas de manhã. Tá. Nem queijinho? Nem o queijinho? O ovo mexido. Tem sempre o queijinho branco em cima. Ah, queijo branco. É. E quando eu tô assim, meio de dieta, que eu não tô podendo treinar muito, tô fazendo muita palestra, eu não como a torradinha. Tá. Entendeu? Eu elimino a torradinha. Tiro a torradinha. Tiro o pão. Mas eu como a torradinha, sem glúten, porque eu tenho... Fruta. Fruta. Você é celíaca? Você tem intolerância à lactose? Você tem? Não, lactose não. Não. A glúten, perdão. Não é que eu tenho intolerância. Não cai bem. Eu posso comer, mas ela me dá muita, muita... Azias. Não, não, não. Gases. Não. Ó, a rainha não tem essas coisas. Não tem, é verdade, rainha. Inflamação. É verdade, perdão. Me dá muita inflamação. É mesmo? É. E quando eu tiro o glúten, eu tenho menos dor no ombro. No ombro. Então eu tiro. Aí você pega... Aí eu operava pra comer pão. Aí você tem aquela... Não, eu como pão, mas eu como pão sem glúten. Aham. Tem bolachinha sem glúten. Então é... Não é frescura. É presente pra ela aí, papai? Aqui, ó. Fala nisso, ó. Tá vendo? Você falou de glúten, eu lembrei, ó. O Rafa mandou? Mandou pra você, rainha. Refinaria Gourmet. Isso aqui é chique. Zero glúten, zero lactose. Cara, eu amo isso. O Rafa mandou certo. Eu sigo. Lá da Refinaria Gourmet. É pra você. Eu sigo. Aí, é pra você. É uma delícia. Ele é nosso vizinho. Ele não mandou nada pra mim. Ele é nosso vizinho. Pede um negocinho. O Tomindigo já tá pedindo. Não, eu tô com vontade, filha da puta. O Tomindigo. Caraca. Mas, peraí. Ela mandou pra mim? Não, mandou pra você. Não quero você. A gente divide. Não sou... Divide não. Só queria um bombom. Ele manda pra nós. Pra você, amor. Cara, eu posso falar? Eu sigo. E eu comprava na loja física. É aqui. Aquilo é vizinho nosso. Mas tinha uma lá no Itaí. Ele tinha duas. Agora só tem essa. Fechou no Itaí. Isso. Só ficou com essa. Isso. Cara, eu amo. O Rafa é maravilhoso. Eu amo. Beijo, Rafa. Obrigado, irmão. Beijo. É bom demais, cara. É bom demais. Aí, pra você. Então, eu comprava lá por quê? Porque é mais saudável. Zero glúten, zero lactose. É, isso aí. Que legal, cara. Que legal, amigo. Qualquer coisa, um bombonzinho, algo assim de coco, qualquer coisa. Nossa, eles têm uns bolos. Isso, gelado. Você quer um agora? Um chocolatinho. Bolo de coco gelado. Bolo de coco. Bolo de coco. Ah, paçoquinha. Bolo de coco, eu também quero. É demais o bolo de coco. A façoca. Eu também quero. Eu também quero o bolo de coco gelado. Cara, eu ia lá, a pessoa física, na loja física comprar. Aí, vai chegar aí um bolo de coco. Boa, vai trazer pra você. Vamos comer. Maravilha. Eu quero também, você não quer? Eu já pedi uma paçoquinha. Uma paçoquinha. Outra coisa, não sei se você fala disso ou não. Playboy. Sim, fala. Na minha época... Não tenho vergonha das coisas que eu fiz. Na minha época, pô, era um negócio mais foda que tinha. Pô, era a mulher ser capa da Playboy, cara. Sim. Você fala, caralho, a pessoa vai ser capa da Playboy. Puta que pariu. E aí, você foi. Você foi por grana ou por vaidade? Então, eu comecei a jogar basquete há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, não tinha essa história de empoderamento da mulher. Não tinha coach. Não. Não tinha marketing esportivo. Era tudo na porrada. Sim. Entendeu? Então, quando eu entrava numa quadra, a gente era xingada de sapatão. Puta, galinha da Playboy. Era xingada e tudo. Caralho. E hoje, se você fizer isso, você vai preso. E naquela época, a torcida fazia música pra você te ofendendo. Tanto a minha torcida fazia pra Paula e a torcida da Paula fazia pra mim. Isso era... A jogadora ou basquete era coisa de homem. Não era coisa de mulher. Tô falando isso de 50 anos atrás. E nós abrimos porta. Pra caralho. Nós enfrentamos esse povo que achava que quem jogava basquete era coisa de mulher macho. É. Entendeu? Como o futebol feminino aguentou até um tempo atrás. Um tempo atrás, verdade. Que inclusive tinha lei que proibia as mulheres de jogar futebol. Tinha uma lei. Nem sabia disso. Opa! Pode pesquisar aí que você vai encontrar. E aí, o que aconteceu? Eu fui a primeira atleta a aceitar posar pra Playboy. Até então, nenhuma atleta tinha posado. Corajosa, hein? Não fui a primeira que fui chamada, mas fui a primeira que tive coragem de aceitar. A Ana Mosa... A Vera Mosa foi chamada, não aceitou. Um monte de... Porque ela era o ídolo, não sei o quê. Um monte de atletas foram chamadas. Eu fui a primeira. Por quê? Primeiro, por causa do dinheiro. Não vou ser hipócrita. Tá. Primeiro foi por causa do dinheiro. Vai ganhar, ela tá dentro. Foi uma boa grana. Falou, Hortência, você vai ganhar. Ela falou, eu tô dentro. Foi uma boa grana. Segundo, porque eu queria mostrar pras pessoas que mulher que jogava basquete tinha corpo bonito. Sim. Tinha o corpo sensual. A gente jogava com aquele short grandão, mas por baixo dele tinha um corpo sensual. Tinha um corpo sensual. Era gostosa. Perfeito. E... Pelo desafio. Tá. Porque era a primeira vez que uma atleta... A primeira coisa que eu perguntei foi pro meu pai e minha mãe. Tudo bem? Eles falaram, tudo bem. Falei, então, Paulo. E vou dizer uma coisa pra você. Vendeu tudo em uma semana. Eu imagino. O povo brasileiro. Curiosidade. Curiosidade. Queria ver a minha pepeca. É, mas é, cara. Mas é. Isso eu lembro que era o negócio mais forte. E depois de mim, veio um monte. A pessoa capa da Playboy. E depois de mim, veio vários. É que você abriu a porteira, filha. Exatamente. Então, assim... Você abriu a porteira. É vaidade? Pode até ser um pouquinho também, né? Mas, assim, não foi só pela vaidade. Foi porque você abriu portas. Abriu. Verdade mesmo. Entendeu? Então... Eu não sabia que você tinha sido a primeira. A primeira jogadora. Caralho. Porra. Nunca ninguém tinha posado. Não sabia. Eu lembro que depois teve a Ida. A Paula recebeu, não foi. A Paula não teve a mãe. A Paula recebeu a proposta e não aceitou. A Ida foi. A Marta foi. Eu lembro a Ida Marta. Uma menina que era campeã de arremesso de dardo. Também não foi. O Vampeta foi. O Vampeta. Você viu a revista do Vampeta? Tá maluco? Como é que era o nome da revista? Eu recebi a G porque eu fazia a pauta na rádio. Não, eu via, pô, principalmente dos jogadores de futebol. O Túlio, decepcionante. Eu acho que o mais que ficou assim foi o Vampeta, né? É, o Vampeta marcou, acho que porque ele foi o primeiro, né? É. Porque, pô... Marcou uma geração. Marcou uma geração, né? Você sabe por que ele é Vampeta? Você sabe por que o nome dele é Vampiro com Capeta. Você não sabia disso? Acho que foi no Fluminense que botaram esse apelido nele. O bicho era feio pra caralho, não tinha os dentes, nem o caralho. Chegou o Vampiro com Capeta. É o Vampeta. É muito engraçado. É sério, o apelido dele é por isso. Vampiro com Capeta. Você posaria? Não, não tenho. Eu tenho bom senso, né, amor? Tem que tomar vergonha na cara, né? Olha pra mim. Não tem isso? Tem, pô, tem Paulo Zulu, tem Reinaldo Janequini. Aquele cara que tem cara de pedreiro, que as mulheres amam. Mas tem uma cara de pedreiro. Que ele? Aquele da Globo, um moreno, que tem um bigode, que era casado com aquela Débora Nascimento. Qual é o nome dele? José Loureto. Cara da construção, assim, ó. Bonito pra caramba. Uma bocão, né? Como é que é? O Cauã Reimann. Esse é forte, hein, Hortência? Então, esses caras, sim, pô. Faz sentido, né? Ah, lá, voltou. Imagina o Bola pelado na G Magazine. Que tragédia. Tragédia. Tragédia, pô. Pois é, precisa dar uma lupa pra ver a revista. Mas acabou isso. Não tem mais o nu masculino, né? Foi uma época que... Nem o feminino. Agora é... É o que se chama? Only Fans. Only Fans. Tem. É, mas o masculino... Aí o pessoal fala assim, ah, eu ganho dinheiro mostrando meu pé. Ah, tá. Tem gente que ganha mesmo. Ah, tá. Não, mas ela... Ah, não. A maioria não. Tá boa, amor. É, não mostro nada. Tá boa, é. Tá boa. Falou, é. Mas você lembra de ver o cara que te impressionou no G Magazine? Putz, o que eu lembro é que todo mundo fala, é o Vampetão. É o Vampetão. Vampetão foi bem. Não, aquela dele de pé. Atrás do gol. Segurando. Não, e a rede. Enfiou dentro da rede. Eu lembro de um que pousou, tá vendo como ele chama? Isso é que eu não esqueço. Que ele foi na rádio, porque acho que ele pousou com o filho. E a Amanda... Matheus Carriere. Putz, ele ficou bravo com a Amanda, bicho. Porque ele pousou com o filho dele, na G. Os dois juntos. E ele foi na rádio da entrevista. E a Amanda, não lembro que falou pra ele. Caralho. Quis dar nela. Esse cara quis levantar e dar nela. Gente. Tu não vai ficar bravo com a gente. Não, mas eu... Assim, levantar pra bater em alguém. Por exemplo, se eu tô aqui... O Matheus ficou bravo. Você me ofende, assim, de um jeito que eu peco a cabeça. Eu levanto e vou embora. Sim, você não vai agredir. É. Bom, você nunca foi expulso de quadro. É, não. Não, você é... Pô, você é outro nível. Descomportência. Eu te conheço há algum tempo. Você é uma pessoa de muito bom humor. Você é muito bem-humorado. É uma lorda. É uma lorda. Não, ela é uma pessoa que tem bom humor. É. Você é leve, você gosta... Você não é mal-humorada. Entendeu? Você tem bom humor. Cara, eu lembro do pânico, né? Que o pânico era terrível. Pegava a gente na porta das festas. Das festas, é. Aí eu ficava pensando. Eu falei, gente, você não pode querer ser mais engraçado que eles. Deixa eles fazerem peças. Você dá risada. Brinca. E entra. E entra, pô. Claro. Você tem que entrar na história, né? Na esportiva, né? No clima. Claro. Chegou o bolinho pra gente. Gente. Esse bolinho é um arraso, né? Eu coloco e não sou de comer doce. Eu também não. Não, porque eu não gosto. Porque eu seguro a onda. Esse é sem açúcar, é sem glúten. Mas esse da refinaria... É refinaria, né? É refinaria e gourmet. É gourmet. É maravilhoso. O Rafa é maravilhoso. Tem esse quanto bolo, não chega aqui? A véia tá tremendo já. A véia tá indo pro saco daqui a um... É que a conversa aqui... Não, vem cá. Olha como é que ela tá bonitona hoje. Vem cá, vem cá. Ela vai, ela vai, ela vai. É que a conversa aqui... Ela vai agredir alguém hoje. Nossa, hoje ela vai pro abate. Ela nunca vem assim, velho. Hoje ela tá mal intencionada. Hoje ela vai pro abate. Ela botou três pulseiras ali, ó. Hoje o Manguinha vai sofrer, velho. A gente podia comprar um pratinho bonitinho. Eu vou trazer uns pratinhos pra cá. Nossa, tá gelado. Que delícia, gente. Né? Porque prato de plástico... Tá geladinho. Tá um calor em São Paulo. Com a rainha aqui, pô. A realeza, você vai num prato de plástico pra realeza, pô, né? Vou trazer uns pratinhos pra cá, né? Toque estoque. O que vale não é a roupa. É o que tá dentro da roupa, né? Compram três pratos. Isso aqui é bom demais, hein? Nossa. Hortência, o que que você hoje pode... Ver se é bom. É bom demais. Isso é maravilhoso. Eu conheço, isso aqui é maravilhoso. Hein, Hortência, o que que você hoje contribui pro basquete feminino? Você, quem ajuda mais o basquete? Eu não contribuo só para o basquete feminino. Eu contribuo para o esporte brasileiro. Eu sou hoje da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil. Eu participo do Atletas pelo Brasil que briga por políticas públicas. Por exemplo, tem muitas leis que tá tendo aí que é a gente que briga. A gente que vai nos bastidores, pressiona, faz aprovar. Então, acontece alguma coisa, a gente vai pra Brasília. Só que isso não sai no jornal, né? Mas a gente tá ali. Então, para você ter uma ideia, a gente conseguiu o direito de o atleta votar. Porque o atleta não votava. Tá. Então, hoje você tem as comissões de atletas que votam. A gente conseguiu isso por causa de um artigo 18A que a gente conseguiu. E que o atleta hoje... Para você ter uma ideia, hoje nós temos na comissão 19 pessoas. Nós temos 36 confederações. 36 confederações e 19 votos. Se você tem duas pessoas querendo ser presidente do Comitê Olímpico, a situação e a oposição, ou três se candidatando, os 19 votos nossos elegem um presidente. Perfeito. Entendeu? Porque são 36 federações. Se 10 votam num, 10 votam na outra. Isso que tal. E seis no outro. Os 19, porque a gente combinou. Dentro da nossa comissão, a gente vota em bloco. A gente faz uma eleição interna. Quem ganha, a gente vai todos naquele lado. Vai nele. Entendeu? Então, nós estamos muito fortes hoje. Faz uma chapa, né? É. Eles falam que agora a nossa comissão é um partido político. Mas, na verdade, nós estamos aprendendo a reivindicar, a cobrar transparência no esporte. Entendeu? Nós estamos... Hoje as comissões ainda estão aprendendo isso, como fazer, como exigir e como cobrar do seu presidente. Perfeito. Porque eu voto. Você quer meu voto? Quero, lógico. Eu quero que você, eu quero que você, então, trabalhe direito. Perfeito. Entendeu? Do caralho. Mas isso é esporte olímpico, ou não? Não. Confederação, tudo. Se você recebe dinheiro do governo hoje, dinheiro incentivado, se você recebe lei de incentivo ao esporte, se você recebe, por exemplo, eles não pagam imposto, né? Clube não paga imposto, confederação não paga imposto. Então, se você recebe, por exemplo, patrocínio de empresa estatal, eu quero cobrar algo em... eu tenho que ter uma contrapartida. A contrapartida é isso. Sim, lógico. Você só pode ficar quatro anos e mais quatro, depois você é obrigado a sair. Lembra que o presidente ficava 30 anos lá? 20 anos, é verdade. É, agora não pode mais. Entendeu? Entendi. Eles estão querendo derrubar isso, viu? Ah, é? Entrou o Fufuca agora, o novo ministro. Eles estão querendo, estão em cima dele, querendo derrubar. Eu quero com o nome de Fufuca, mano. Mas a gente... Ah, o Fufuca. Porra, não é sério. A pessoa que resolveu o Fufuca é o seguinte. Porra, é o Fufuca, caralho. Mas tem uma jogadora do... Pô, tava na Mose lá, né? Tem uma jogadora que é da nossa... Do basquete, a Isiane, que vai ser... Antes era a Marta. Tá. Ela era secretária de alto rendimento. Agora tiraram a Marta e colocaram a Isiane, que é do Maranhão e o Fufuca é do Maranhão também. Quer dizer, vai ficar mais fácil. Não, eu tô botando fé na Isiane. É? Não deu pra ver muito o trabalho da Marta, porque ela ficou muito pouco tempo. Uhum. Né? Ela ficou pouco tempo lá. Porque ela provavelmente devia estar com a Ana Mose, né? Quando a Ana Mose tava, né? Quando a Ana Mose entrou, ela entrou também. Ela é o quê? De alto rendimento é... A Marta era secretária de alto rendimento. Uhum. E a Ana Mose era ministra. Quando a Ana Mose saiu, a Marta saiu também. Entrou o Fufuca e o Fufuca indicou a... Elisiane. A Isiane. A Isiane. Que é do basquete, jogou a sessão brasileira, tudo. Tá. E além disso, tá dando palestra pelo Brasil a fora, Hortense, é isso? Eu? É. Graças a Deus. Que legal, cara. Toda hora ela dá. Que legal. Tem que dar mesmo. Eu fiz uma ontem. Domingo eu faço outra. E tô indo. Que bacana, meu. Faço muita palestra pro agronegócio. É mesmo? Muita. Eu só faço palestra pra empresa, né? Tá, só pra empresa. Sebrae. Faço muito Sebrae. Que bacana, meu. Tudo quanto é empresa que você imagina, eu já fiz. É. Voltando, bola. A bola mudou um pouco de assunto, mas eu não queria perder esse assunto, não. O quê? Já que tamo em ONU Olímpico, não existe nada. Porque assim, eu pra mim acho que o ápice de um ser humano é ter uma medalha olímpica. Sim. Né? Eu acho que é o auge. É. Você já teve lá, você acabou de contar aqui do seu filho, que você deixou fora e tal. Um atleta olímpico que leva uma medalha. Porque às vezes o cara ganha de um esporte que a gente nem sabe, do tiro, né, mano? Tipo assim... Ah, que flecha, né? É. O tiro ganhou uma medalha de prata na Olimpíada do Rio de Janeiro. Então, eu não sei nem o nome do cara. Felipe Vu. Felipe Vu. Obrigado por você trazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não existe nenhum projeto que... Se o cara ganha uma medalha olímpica, o cara ganha uma aposentadoria. Não. Da hora. Tipo assim, ó, você foi campeão olímpico, tá aqui. Quando você parar, tá aqui sua aposentadoria. Bacana. Como se fosse um funcionário público. Que do Banco do Brasil, de uma estatal. O cara tem um salário honesto pra um campeão olímpico. Uma das coisas que nós estamos brigando... Foi bom você tocar nesse assunto. Claro. É por isso. Por cara ter um... Não conseguimos colocar na Lei Geral de Esporte, que teve agora a aprovação. Mas a gente tá brigando. Porque eu acho que um atleta... Ele está... Um atleta de alto rendimento já tem o direito de se aposentar. Ah, eles estão querendo botar só... Eles queriam botar medalhista olímpico. Falei, não. Só medalhista olímpico, não. Porque às vezes você é um grande atleta, você tá disputando, você já foi em várias Olimpíadas, mas não ganhou a medalha. E você não tem direito à aposentadoria. Não. Eu acho que você participou de uma Olimpíada e de um campeonato mundial também, você já tem direito. Mas não fica muito caro, não, Hortense? É muita gente, hein? Amor, quanto é que foi liberado? Quanto é que foi liberado agora? Não faço a menor ideia. Quanto é que foi liberado agora pros caras da... Político? Pra fazer suas campanhas políticas? Mas aí você tá falando do cara que ele mesmo vota a lei dele. Pelo amor de Deus, gente. Eu voto meu salário, coisa linda. Vamos votar o nosso salário, Bando? Nós estamos falando de atleta que veste a camisa da seleção por 20 anos e quando acaba, fica aí já largado, cara. Não, eu concordo. Mas eu tô falando assim, do medalhista, pra pelo menos a gente dar o primeiro passo, né? Quando você... Vou te responder. Por favor. Quando você faz uma lei, junto com essa lei que você faz, você tem que dizer da onde vai o dinheiro. Da onde você vai tirar o dinheiro. A gente sabe de onde pode tirar dinheiro pra pagar. Dos fundos partidários, do fundo partidário. Não. Da loteria? Não. Porque a lei da outra lei já existe. Dessa lei de jogos que vai ter agora. Ah, das leis das betes. Pega 2%, você vai ver como já dá pra pagar. Aí é bom. Mas eles não querem pra isso. É dinheiro novo. É dinheiro novo. Nós não estamos pegando dinheiro da saúde, dinheiro da... É dinheiro novo. É dinheiro novo. É uma lei nova que eles estão aprovando aí. Eu concordo. Que é a lei dos jogos, né? De aposta. Podia pegar 2% dessa lei de aposta... E usar pra isso. E usar pra pagar os atletas. Fazer um fundo, né? É. Fundo dos atletas olímpicos. Pagar não só o Olímpico. Eu acho... Eles querem botar só o Olímpico, mas eu também acho que deveria ser os campeões mundiais. É... Porque são duas competições diferentes. São difíceis. Não, mas aí põe Olímpicos e Mundiais. Pronto. Exatamente. Então, assim... Não é dinheiro que você tá tirando de um lugar. Da saúde... É... Da educação. Você não tá tirando. Da segurança, né? Da segurança. Você não tá tirando. É o que você falou. É dinheiro novo. É dinheiro novo que tá entrando agora. Né? Por que não pegar 2% desse dinheiro e dar pra aposentadoria de atletas? Destinar, né? Porque já tem tudo a ver. É de aposta. Com certeza. Você entendeu? Aposta em jogos. Tem sinergia, entendeu? Claro. É uma... Se retroalimenta, né? Toda vez que você faz uma lei, você tem que dizer de onde vem o dinheiro. Uhum. Senão ela nem é aprovada, nem chega pra... Eles nem recebem. A votação, né? A gente, quando falou, a gente deu essa ideia. Vamos fazer que agora vai ter uma lei de jogos... Dinheiro vai vir dali. De aposta. Vem dali, pronto. Dinheiro novo. Não tá tirando de lugar nenhum. É... Você acha que tem chance, Hortência? Não. Ainda bem que ela é direta, né? Não tem chance. A gente tentou agora, não conseguimos, mas a gente tá tentando. Estamos indo aí. Quem que faz parte dessa tua comissão aí? Ah, tem vários atletas olímpicos, ex-atletas, atletas que já estão atuando, que ainda estão atuando. É... Atletas pelo Brasil tem o Raí, tem a Ana Moza. A Ana Moza saiu pra ir ser ministra, agora acho que ela vai voltar de novo. Ela vai voltar ser ministra de novo, você acha? Não, vai voltar para o atletas. Ah, pra secretaria. É, não é secretaria, é uma ONG. É uma instituição que briga por... Um comitê, um comitê. É, que briga por leis... Direitos do atleta. É. E, por exemplo, na nossa comissão chega abuso de assédio moral, assédio sexual. Eles denunciam pra gente e leva pra quem... Vai investigar. Vai investigando, é. Que legal. É, vocês dão um suporte. Isso. A tua contribuição, né? Tipo assim, pô, você é a rainha do basquete. A gente chama os presidentes de confederação, a gente sabatina eles. Por que que tá acontecendo isso? Por que que você não levou aquele atleta? Aquele atleta tá ranqueado e você não quis por quê, tá? A gente... Faz uma fiscalização, né? Porque nós somos comissão dos atletas. A gente representa o direito dos atletas. Que demais. Se eles chegam na comissão deles, que é a comissão, por exemplo, do Remo, e não resolveu, eles entram no nosso. Vai pra vocês. Vai pra nós. Que legal. E dentro da nossa comissão, cada atleta cuida de duas modalidades. Por exemplo, eu falo direto com o hipismo e com o golfe. Primeiro que o seu filho tá lá, você tá mais por dentro do esporte. Mas foi coincidência. Coincidência? Antes eu era do basquete, então agora mudou. Agora, isso é hipismo e golfe. Hipismo e golfe. Tudo que acontece de algum problema que tá dentro ali, a presidente da comissão do golfe ou o presidente da comissão do hipismo fala comigo. E eu levo pra comissão. Entendi. Se eu não conseguir resolver, eu levo pra comissão. Entendi. E isso você tá ligado ao COBE? É do COBE. É do COBE? É do COBE. Ah, então tá. É do COBE. A gente tem direito a voto. Legal pra caramba. A gente vota. A gente vota. A gente assina pra negócio de dinheiro lá, como é que fala? As contas. Liberação de verba. Tipo o TCU, né? O TCU. A gente tem a presidente e o vice, estão nessas reuniões onde eles assinam por nós. Tem que prestar conta. É, o TCU, né? Que é o Tribunal de Contas da União, né? Isso. Então, cara, tomara que a gente consiga, pô, uma aposentadoria digna. Porque o que que acontece? O moleque tem a ambição. Ele tá no esporte, ele cresce, desenvolve, se profissionaliza. E às vezes o cara precisa de uma dedicação muito grande que ele não se preparou pra vida dele profissional. Às vezes não sempre ele tem que se... Muitas das vezes. Até o Marcel, por exemplo, virou médico. Ele jogava, ele fazia medicina e jogava, né? Justamente porque ele falou o seguinte... Porque a hora que parar... A hora que eu parar vou viver do quê, né? É. Então, assim, se o cara é de alto rendimento, se o cara é profissional, foi campeão mundial ou atleta olímpico, cara, nada mais justo que o Estado. O cara tá lá representando a nossa nação. Tem uma aposentadoria pro cara falar, pô, viver bem. Por quê? Você lá na base, o cara fala, pô, qual era o sonho da gente quando era pequeno? Pô, filha, vai trabalhar numa Petrobras. Vai ser uma concursada pra você ter o quê? A sua aposentadoria. Estabilidade, a sua aposentadoria, né? Lembra disso, Bola? E o cara poder fazer outras coisas tranquilo. Mas não era assim? Era. Sua mãe não queria prestar concurso público? Banco do Brasil. Ser juiz ou promotor? Pra você ter uma estabilidade, né? É pior que isso. Porque, na verdade, o atleta tem hora pra acabar. Sim. É pior. Ele tem hora pra acabar. A realidade do auge de um homem e de uma mulher. 35 anos, 36, 37. Aí, de repente, chega e fala assim, ó. Deu. Acabou. Fora. Área. Fora. E aí? Ninguém te quer mais. E aí? Como é que você vai fazer? Então. Porque aquilo que você sabe fazer é o teu dom. E aí, cara? É aí que se complica. Aí que tem... Você vê muito jogador que ganhou dinheiro pra caramba e se complicou. Se acabando, é. Você entendeu? É verdade. Mas isso vai valer pra futebol também ou não? Eu não preciso dessa apresentadoria. Você não precisa? Eu não preciso dessa apresentadoria que nós estamos brigando. Mas tem gente que precisa. Pra caralho. Ah, mas eu acho que é teu direito. Tudo bem. Mas eu tô dizendo assim. Não é porque eu não preciso que eu não vou brigar por eles. Entendeu? Claro. Lógico. Você entendeu? É isso. É porque eu acho que, assim, pensa. Se o cara sabe que ele vai poder... Ele vai ter uma tranquilidade no sentido de que, pô, eu vou focar mais nisso aqui. Quando eu parar, eu tô sossegadinho. Ele desfoca de ter que fazer outras coisas a não ser aquilo. E o clube não quer te registrar. Ele não quer te... Ele quer você PJ. Ele não quer te registrar como... Como atleta, como... CLT. Tá. Primeiro que quando eu jogava, eu não podia. Era profissionalismo marrom. Como assim? Na gaveta. Ah, era na gaveta. Contrato de gaveta. Você não podia ser profissional de basquete. Ah, não podia? Não. Quando eu jogava, não. Só futebol. E se o cara não te pagasse? Como é que você ia pegar esse dinheiro com esse contrato de gaveta? Não acontecia nada. Foda-se. Se vira. Se fudeu. Se fudeu. Era mais fácil o contrato de boca do que aquele de gaveta. O que adiantava? Você não pode ser profissional? Como é que você vai entrar na justiça? Olha que loucura. Você não podia ser profissional. Não. Só no futebol. Só no futebol. Mas, por exemplo, essa lei também vai abranger atletas de futebol também ou não? O atleta já é. Ele já tem. Porque é obrigado a ser registrado. Não, não, não. Essa tua lei de aposentadoria vai valer pra futebol também ou não? Então, não. Ou é só pra esportes olímpicos, assim? Não, só pra esportes. Mas o futebol é esporte olímpico. Não, sim. Mas o esporte no Brasil é um esporte. Mas é que o futebol, ele é a parte. Então. Porque o futebol, ele já tem aposentadoria. Porque ele é obrigado você ser registrado. Senão, você não joga. Entendeu? Então, isso... Por exemplo, essa lei, esse artigo 18A, ele não afeta a CBF. Entendi. Sabe por quê? Porque a CBF paga imposto. A CBF não tem patrocínio do governo. E a CBF não usa a lei de incentivo. Então, você não pode obrigar ela a seguir esse artigo 18A. Entendi. Que tem jogadores que votam. Ela é privada, né? Ela é uma empresa. Ela é uma puta empresa. Entendeu? E milionária. E o governo não pode interferir. Entendeu? Ela é uma entidade... Ela é a única. Ela é a única que não... Que não entra nessa... Que não entra nessa história. Entendi. É, porque é uma entidade que tem realmente muita grana e muita visibilidade, né, meu? Onde vai a seleção, vai a multidão. E eles não querem o governo se metendo. É. As próprias confederações. Hoje, se uma confederação não cumprir com esse artigo, não recebe dinheiro de ninguém. Sim. E é obrigado a pagar imposto. Então... Ah, que legal que você faz isso. A gente torce muito, né? Mas caralho, pô. A gente que é amante de vôlei... Basquete. A gente tem aqui a nossa automobilismo. A gente torce pra que... Cara, eu conheço tantos... Tenho tantos amigos aí, campeões olímpicos. O Alisson, o Serginho, né? Que é muito meu amigo também. São medalhistas de ouro, cara. Agora, dia 7. Quer ver, ó? Deixa eu pegar. Dia 7 de quê? Estamos em janeiro. Ah, não. Então já foi. É, estamos em janeiro. Estamos em janeiro. Então já foi. É... A gente... A gente... A gente tem muito amigo atleta. E assim... Cara, dá pra ver no olhar de que tá faltando, sabe? Claro. O cara conquistar um ouro, pô... É um absurdo. E o cara precisa parar. Então a gente... Como uma forma de re... Como é que eu posso dizer? Pô, de gratidão. O cara servir o país e dedicar e levar a nossa bandeira... O cara dedica uma boa parte da vida dele, né? E uma boa aposentadoria? O que você falou, meu. Vocês estão brigando? É uma boa aposentadoria? É uma boa aposentadoria? Aí que nós vamos discutir depois, né? Primeiro é brigar pra ter, né? É, pra ter. É que nem quando a gente fez a lei de incentivo ao esporte, né? A gente entrou com 4%. A gente queria 4%. Ficou pra 1%. Agora tá em 2%. Mas pelo menos tem. Mas devagarzinho vai é. Pelo menos tem. Aham. É isso aí. Eu lembro que, por exemplo, o meu filho agora como atleta, graças a lei geral do esporte, ele pode faltar... Ele ficou... Ele foi jogar brasileiro. Ele ficou uma semana fora da escola. A escola foi obrigada a repor tudo pra ele. Isso. Ele teve aquela reposição também, né? É, meia bomba. Meia desabouca. É, deram uma cagada. Mas assim, ele pôde fazer a prova depois. Mas não. Ele viu a matéria. Tudo bem. É obrigado a escola a deixar o cara ser atleta, porra. É, mas na minha época era mais difícil você estudar, porque tinha que ser presencial. Sim. Né? Hoje você tem ensino à distância. Hoje não tem desculpa de você não estudar, porque eu tô jogando, tô viajando. Chamada de vídeo, tem um monte de coisa. Não, mas as escolas não tão fazendo mais aqui não, viu? Acabou. O quê? A faculdade? Não, não, não. Faculdade tem. Faculdade tem, mas ensino fundamental não. É, não, sim. Ensino fundamental. Dá pra você fazer ensino fundamental e jogar ao mesmo tempo? Dá. Dá. Não, não. Dá. Porque é base, né? Base dá pra você fazer isso. Você não joga tanto quanto o profissional. É, mas treina todo dia. Aí agora estuda tarde. Vem com as tardes também. Então vai complicar. Vai ter que, vai ser uma maratona. Você só não pode botar seu filho numa escola que é período integral. É, aí não dá. Não, mas a escola dele virou meio integral, né? Agora. Não sei como é que vai fazer. Agora que você vai ter que fazer uma escolha. Exatamente. Quando o João Vitor começou a treinar, eu tive que tirar ele do Santa América e coloquei. Em outra escola. Em outra escola que só era de manhã. Porque à tarde ele treinava. Eu tive que fazer uma escolha. Exatamente, é isso aí. Puta, você me enojou porque eu matriculei. É, como é que ele vai treinar que horas? Três da manhã. Não, ele vai sair da escola tipo quatro e vai treinar às seis. Vai treinar acabado. É, né? Zoado, é. Por que você não bota ele numa escola que tem só a parte da manhã? Período de manhã só é. É, porque ele tá nessa escola desde que nasceu e quer o currículo alemão lá dele, né? Vai saber. Então, é o que ela falou. É escolha. Pronto. É escolha. Ele vai ter que escolher. É. Pra gente finalizar, eu queria saber qual é a chance, né? Que a gente tem. Você tem alguma esperança no nosso basquete feminino? Pra Olimpíadas. O basquete feminino tá... Não, pra jogadora, geração. Quem que pode ajudar? Eu sempre falo que material humano nós temos. O que nós não temos é preparação. Se você pegar essa geração agora e começar a treinar forte, firme, eu só não vejo isso. Eu não posso falar que as meninas são ruins. Eu não vou falar isso nunca. Elas precisam de não ter o preparo, né? Exatamente. Elas precisam de preparo. Elas precisam de oportunidade. Elas precisam de viagem. Elas precisam conhecer as equipes. As equipes... Não adianta ficar jogando contra a Argentina, Paraguai e Uruguai. Elas têm que jogar lá na França. Na Itália. Itália, Alemanha. China. China, Estados Unidos. Esse intercâmbio é muito importante. É treinar e jogar. Não tem dinheiro pra isso. Você não vê. Isso que é foda, né? Puta. É, as meninas chegam, você vê, às vezes você vai jogar o 3x3 ou o basquete de 5. Você vai jogar na Europa, você chega lá, por exemplo, tem 10 horas de fuso horário, você chega a 5 dias da competição. Pô, a menina vai jogar dormindo. Zoada, zoada. Entendeu? Vai mesmo. É esse tipo de preparação que eu acho que... Falta. Esse planejamento de dar toda a estrutura que aquele time precisa é que eu acho que faz a diferença. Não é porque você não tem o material humano. Eu entendi. Quando o Brasil foi campeão, quando eu tava lá como diretor e depois eu saí porque eu não tinha caneta, eu não fazia, eu não conseguia fazer o que eu queria. Quando eu fiz um projeto do Sub-19, nós fomos medalha de bronze mundial com a equipe Sub-19, porque nós ficamos seis mestres no Jundiaí. Todas elas se mudaram pra Jundiaí, ficaram seis mestres. Tudo junto, tudo convivendo junto. E três viagens nós fizemos. A primeira foi pra Europa, a segunda foi pra Ásia e a terceira foi pros Estados Unidos. Nós jogamos... Quando elas chegaram no Mundial, elas conheciam o time. Aí teve tudo isso que você falou, né? É, conheceu todo o time, entendeu? Sabia com quem tava enfrentando, né? Foi a melhor jogadora do mundo. Primeira vez que eu cantei a SIS, geralmente a jogadora melhor do mundo, geralmente é a campeã, ou a vice no máximo. Ela foi a melhor jogadora do mundo. Depois, cara... Parou, né? Parou. É. Eu lembrei agora da chinesa gigante que você jogava. Meu Deus do céu. Lembra dela? Parecia a boneca da Round 6, mano. Tinha a mão e já pegava na cesta. Pô, era muito absurda aquela moça, né? E ela não era só alta. Ela era boa. Ela, no nosso Mundial, ela foi a melhor jogadora do mundo. Porque tem uns altão que são meio desengonçados, né, meu? Mas ela não errava. A bola, quando chegava no mundo, ela virava, era a cesta. Era tipo Yokit, né? É. O Yokit parece que ele joga um basquete por cima, né? E o outro cara novo que surgiu? Ah, o Embayama. O Embayama, é. Você já viu esse cara jogar um basquete? E se esse cara crescer? Porque ele é magrinho, né? Mano, o cara parece um pirulito fino. E ele vai crescer. Alto. Não, não. Crescer é que eu falo de músculo, né? Sim, ele é novinho. É, vai começar a treinar agora. Ele acabou de entrar na NBA. A primeira temporada dele foi draftado. É. Ele já é um absurdo. É. Ele parece que tá numa perna de pau. E ele joga, parece que joga por cima. Não entende a altura, sabe? Sei lá. Deve ter 2,30. Vai, 2,30. Não, tô zoando. Mas deve ter uns 2,30. É. Por aí. Por aí. Puta pirulão. Não, ele é um pirulão e as pernas parecem uma girafa. Só que ele joga muito. Joga, ele é bom. Ele joga do completo. Ele é bom. Sabe assim? Ele mete de 3. Ele mete de meia distância. Ele tá debaixo. Mano, o cara pega rebote que nem maluco. Lógico, pega rebote. A bola bate, ele faz assim, ó. Mas ele joga meio que por cima dos caras. Que coisa impressionante isso, né? A habilidade, né? O negócio é não deixar passar a bola pra ele. Porque ele receber, acabou. É. Dizem que... Você vai ficar fazendo assim, ó. Exatamente. A bola ali fica ali. Não tem nem graça. Dizem que em 4 anos, ninguém vai conseguir marcar. A gente quando jogava contra a Semenova, que era jogadora russa... Gigante também, é. A gente sempre tenta. Não é sempre que se consegue. A gente tentava jogar bola pro outro lado, onde ela tava. Pra não chegar nela. Pra não chegar nela. E quando tava do lado dela, a gente pressionava a menina que tava com a bola pra não passar pra ela. Aham. Porque depois que recebia, me fez. Um abraço. Tem isso, né? É. Bom, vamos agradecer a Insider. Opa, aqui, ó. Tá certo? Insider sensacional. Nossa, patrocinador. Tecnologia. Tech T-shirt. Não, é um negócio de outro mundo, cara. É uma empresa brasileira. Insider é muito legal. Trabalho bem feito. Você tem um site com tudo que é roupa pra você, pra tua esposa, pro teu pai, pra tua mãe, pros teus filhos. E usa o Tica 12, cara. Exatamente. Você tem um desconto, ó. Legal demais, cara. Tica 12, vai lá. Compre Tech T-shirt. Que é que tem vários kits. Não, tudo. É muito legal. São vários produtos de muita qualidade pra você. Ter conforto. E o que eu gosto da Insider também é essa coisa básica. Eu sou um cara... Bota uma roupinha, né? Você tá bem vestido. Tá bem vestido. E a roupa... E tem durabilidade. Não, não desbota. Não fica aquele... Aquela ceboleia na pessoa. Que mais você quer, velho. Aquele cara que parece que... Porra, parece que... O cara parece que rolou num chiqueiro de bosta, né? É, né? Não tem isso. Com a Insider não tem isso, irmão. Bom, é isso aí. Insider é demais. Tica 12. Tica 12. Vai no site agora. O cupom. Vai lá e pega o seu desconto. Bom, queria agradecer muito, né, Boleta? Obrigada. Primeiro vou aplaudir de pé. Não, essa aqui é de pé. Não, essa aqui é de pé. Essa aqui é de pé. Hortência, sensacional. Hortência, muito obrigado por você ter vindo. Isso é demais. Obrigado. Eu falo pra minha mãe, assim, mãe, eu sou amigo da Hortência. Gente boa. Porque a gente torcia muito, né? Muito, mas muito de rasgar, de quebrar. Né? Eu lembro com a minha mãe. Torcia mesmo, é verdade. Muito, mas era muito. Era uma coisa meio compulsiva até. E parabéns pela mulher que você é, pela pessoa que você é. Pelo trabalho que você faz, né? Por tudo. Não, pela tua história, pelo que você representa pra um país tão difícil, né? Numa época que você jogava um país que estava numa extrema pobreza. Hoje o país melhorou. Hoje tá super bem. Melhorou muito. Mas na época que a Hortência jogava, a gente a fome dominava, a inflação era absurda. A gente vivia num país muito restrito, de muita dificuldade. Eu ia na maquininha aqui, de manhã. Remarcava. Remarcava no preço. Você comprava o arroz, era 5 horas, 6 horas, 6,50. Era meio assim. E não parava. Em duas semanas. Depois eu tava 18. Então, assim... Tipo a Argentina que é hoje. Isso. Então, assim, muito obrigado pelo que você... Por tudo, pô. Pô. Pô, fez alegria desse povo, cara. Pela sua dedicação, pelo seu amor ao esporte. E pela pessoa e pelo caráter que você tem. Manda um beijo pros teus filhos. Obrigada. E você é uma... Sucesso nas Olimpíadas, né? Pra mulher, pra gente. Eterna rainha do nosso basquete. Boa, Hortência. Feliz você estar aqui. E muito obrigado. Eu quero agradecer. Tá bom? E vamos... Até a próxima, rapaziada. Até o próximo programa. Agora eu vou comer meu bolo. Vai comer seu bolo! Hortência, eu vou comer seu bolo. Beijo, rapaziada. Obrigado. Fica aí, a casta. Oi. thể de. Tikach. Tika tika tika. Té que tika tika. Tika tika. Tica-ra-ra-ra-ra, tica-ra-ra, tica-ra-ra, tica-ra-ra.